Bom dia, bom dia a todas, todos, bem-vindos. Vamos dar início a mais uma audiência pública da Comissão do Cumpra-se, para o cumprimento das leis. Estávamos aguardando um ônibus com a chegada de companheiros nossos, também da Breia, um dos ônibus chegou aqui agora, a gente já vai formando a mesa, que no que as pessoas vêm para a mesa já abrem espaço para os que estão chegando sentarem aqui nas cadeiras. Então, vamos chamar para compor a mesa a nossa companheira Fernanda Janaze, eterna companheira da Breia, da luta, pelo banimento do amianto, pela saúde do trabalhador. Fernanda, é um orgulho ter você aqui conosco. Não é a primeira vez, não será a última, mas cada uma delas é um alento. Pessoas que lutam a vida inteira, essas têm que ser muito consideradas. Bem, vamos continuar compondo a mesa. Chamo para compor a mesa o doutor Hermano Castro, da Fiocruz, nosso companheiro também histórico. O Hermano, doutor Hermano, além de ser fundamental nessa luta do amianto e da saúde, ele também foi fundamental em outras lutas. A luta do banimento, do jateamento de areia nos estaleiros navais, da silicose, nos operários, nos metalúrgicos, e também do mercúrio, do banimento do mercúrio em empresas químicas, como a Pan-Americana, que contaminaram vários trabalhadores com mercúrio. Em outras lutas, tirar o chumbo tetretila das refinarias que afetavam os petroleiros, então, o Hermano, ele tem um histórico bonito de pesquisa, de acompanhamento, orientação de teses, de mestrado, doutorado. Ô, Hermano, você ocupou a vice-presidência da Fiocruz, a presidência em exercício, você chegou a ocupar também? Não, eu sou atual vice-presidente. Você é o atual vice-presidente da Fiocruz. Aproveitando, Hermano, para mandar um forte abraço através de você para a doutora Nízia, que tem feito um trabalho maravilhoso, inclusive combatendo o obscurantismo, combatendo o obscurantismo e o preconceito e colocando a saúde em primeiro lugar. Na pandemia e no tempo do inelegível, a Fiocruz jogou um papel fundamental em defesa da saúde, da prevenção, no momento que ela era estigmatizada. Então, a gente tem que sempre lembrar isso e nunca esquecer e desejar toda a sorte do mundo à doutora Nízia e vossos companheiros e companheiras que estão lá. Falando em ministério, eu chamo meu companheiro Luiz Tenório, que está aqui, um companheiro histórico aqui na defesa da saúde do trabalhador. O Tenório, atualmente, ele está numa dupla jornada, ele continua no nosso mandato e está no Ministério da Saúde, exatamente, ajudando a doutora Nízia, aqui no Rio de Janeiro. Essas leis todas que eu falei, que o Hermano ajudou, o Tenório ajudou aqui do mandato. todas as leis de saúde do trabalhador, meu companheiro Tenório. Inclusive, o Tenório também tem uma outra vertente, ele foi presidente do Sindicato dos Médicos, aqui no Rio. Da Mangueira. Da Mangueira. Mas, na Mangueira, você não foi presidente, você foi da diretoria, coautor de alguns sambas em redos, mas essa é uma outra história. E o Tenório também foi secretário de saúde em Niterói. secretário. Então, tem um currículo invejável e impecável na defesa da saúde, e, sobretudo, da saúde do trabalhador também. Bom, vamos continuar compondo aqui a nossa mesa, chamar a Valéria Ramos Pinto, da Fundacentro. Importante a Fundacentro, vamos aplaudir aqui. A Fundacentro, ela tem trabalhos seríssimos, criando, através também de pesquisas, de regulamentações, de como proceder para as análises todas da saúde do trabalhador. É uma fundação muito séria, que é reconhecida, inclusive, pelo lado das empresas também. Isso é importante ter uma interlocução, mas tem um lado, o lado da saúde do trabalhador. Chamo também para compor a mesa o doutor Jefferson Pires de Freitas, do INCOR, da USP. Muito importante. A USP, uma das maiores universidades do país, junto com a minha querida UFRJ, e a USP, através do INCOR, também tem dado um apoio muito relevante à luta pela saúde. Parabéns, doutor Jefferson. Chamo aqui a doutora Daniela Elbert, do Ministério Público do Trabalho, Rio de Janeiro, procuradora do trabalho, Ministério Público do Trabalho. tem ajuizado importantes ações, sobretudo a pedido da Abreia, ações essas que visam garantir os direitos à saúde, à indenização dos trabalhadores expostos ao amianto. Chamo para compor a mesa Eliezer João de Souza, presidente da Abreia São Paulo. Incansável. Incansável. Eliezer, incansável mesmo. Quantas audiências públicas, quantas manifestações. Sempre com a sua mochila, a mochila cada vez aumenta mais. Tira aquela mochila. Tira a mochila. Tira aquela mochila. Obrigado, Eliezer. Obrigado, você. Ainda temos aqui lugares para compor a mesa. Chamo a Maria Lúcia Nascimento Carmo, da Abreia RJ. Está aqui, Maria Lúcia. Ciro Haddad, novela da Saúde do Trabalhador, é do nosso mandato, esteve à frente da Saúde do Trabalhador, fez uma tese na própria Fiocruz, é um combatente incansável. Aniversário dele hoje. Aniversário dele hoje. Muito bem. Parabéns. Depois a gente canta parabéns. Inclusive, eu queria aproveitar para agradecer o Ciro, a Lourdes, a Lurdinha, o Tenório, todos os companheiros e companheiras do mandato que organizaram, junto com a incansável Fernanda e com a Breia, essa audiência pública. Como eu disse, não é a primeira, não será a última. a gente vai tratar de um projeto novo e também olhar para as leis já aprovadas, quais são, conversávamos há pouco, quais estão sendo cumpridas ou não. Chamo aqui o Bernardo Ornelas, coordenador de projetos da Conlurbe, importante a Conlurbe, a Companhia de Limpeza Urbana aqui do Rio de Janeiro. A Conlurbe já esteve conosco aqui em audiências públicas sobre catadores, coleta seletiva, que é um outro campo que a gente trabalha sempre, meu irmão, apoiando as cooperativas de trabalhadores e a coleta seletiva. E agora a gente está, é importante a Conlurbe, porque a gente vai discutir também no projeto novo a questão da destinação final. E agora eu tenho certeza que eu pulei alguém aqui. Quem que eu pulei? Ah, já aqui. A doutora Carmen Lima. Ela vai entrar de Portugal pelo Zoom. Ela que está aqui conosco, doutora Carmen, ela é fundadora e presidente da Associação SOS Amianto, Associação Portuguesa de Proteção contra o Amianto. Então, bem-vinda, doutora Carmen Lima. Está nos ouvindo aí? Saudações, ecolusitanas. Eu, doutora Carmen, deixa eu dizer, eu vivi anos em Portugal exilado, fui professor do Esquité, sou casado com uma portuguesa, e prezo muito o esforço seu e de outras companheiras e companheiros de Portugal pelas tecnologias limpas, pela saúde, pelo esforço que tem feito em várias áreas, inclusive da energia eólica, da despoluição do Tejo, daquelas praias do Tejo, por causa do tratamento de esgoto. Então, em alguns campos, Portugal tem avançado, Fernanda, tem avançado de forma relevante, inclusive, nas energias alternativas e na questão da despoluição dos rios. A minha tese de mestrado é sobre o Alentejo, a reforma agrária de Portugal. Bom, então já está composta a mesa aqui, todo mundo na mesa. Bem, pessoal, vamos dar início, então, à nossa audiência, lembrando, a comissão do cumpra-se, ela existe há muitos e muitos anos, e a gente se esmera pelo cumprimento das leis. Algumas leis demoram cinco, dez, quinze anos para serem cumpridas. A gente não pode esmorecer. Eu falava do meu companheiro Tenório e do meu companheiro Hermano. A lei do jateamento de areia nos estaleiros, acabar com a silicose, entre aprovar a lei e realmente o banimento do jateamento de areia nos estaleiros foram seis a sete anos. A lei do mercúrio, também tirar o mercúrio da produção, das indústrias químicas, contaminava os trabalhadores com mercúrio, é um metal pesado, horrível. A Marina, nossa ministra, ela é contaminada pelo mercúrio, porque o pai dela, o pai da Marina, antes de ser seringueiro, foi garimpeiro. E vocês sabem que o garimpeiro, ele usa o mercúrio para aglutinar as partículas de ouro. No caso do mercúrio, o que contamina, Hermano, é o vapor do mercúrio. Isso é inalação do vapor. Então, a Marina vivia lá, então foi contaminada, é uma coisa que nunca mais acaba, ela tem que se tratar, tem uma saúde frágil, continua na luta, felizmente, depois... Tem dois modelos, o vapor e a contaminação dos rios. A contaminação dos rios, exatamente, entra na cadeia alimentar, que é o que atingiu as populações indígenas. Aliás, a Fiocruz tem um trabalho com as populações indígenas contaminadas pelo mercúrio do garimpo, bem observado e bem lembrado. Então, nós fazemos todo mês audiências públicas da Comissão do Cúmprase. Essa terça-feira passada, portanto, exatamente há uma semana atrás, nessa mesma sala, nós fizemos uma audiência pública da Comissão do Cúmprase, Fernanda, para o cumprimento de leis contra o racismo e a intolerância religiosa. Algumas estão sendo cumpridas, outras não. Muito importante isso, combater o racismo e a intolerância religiosa. E ontem, nós fizemos a Comissão do Cúmprase no plenário, uma festa bonita, o povo LGBT, que era o cumprimento das leis que impedem a discriminação, a humilhação, a violência contra a população LGBT. Uma festa linda. Inclusive, a gente tem um setor muito reacionário aqui na Assembleia, um setor bolsonarista que é barra pesada. Eu fui dar uma medalha tiradente para o Grupo Arco-Íris, irmão, os bolsonaristas conseguiram derrubar. Mas ontem, a gente fez a festa do desagravo, entregamos uma taça ao Grupo Arco-Íris com vários shows de travestis, cantores, também a área da saúde. Fio Cruz estava presente também. Tem pesquisas em relação à questão da saúde, pessoal da Unirio, porque tem um trabalho de museu. Em suma, o cumprase acaba sendo um guarda-chuva para a gente tratar de muitos temas importantes, que é o cumprimento das leis. Eu sempre digo e repito que se a gente demole, as leis viram alimento de cupim na gaveta dos poderosos e dos burocratas de plantão. As leis têm que virar instrumentos de cidadania, de respeito, de consideração a quem trabalha, quem vive, quem sofre, quem é vítima de abuso no trabalho, qualquer tipo de constrangimento, no caso, as saúdes, a saúde e as doenças do trabalho, sobretudo aquelas que têm leis. bem, então, eu vou já passar a palavra para a Fernanda Janás, depois para todos os da mesa e as pessoas que estão participando também depois com a nossa equipe podem se inscrever e vão falar. Inclusive, eu gosto sempre de ouvir a nossa advogada da Breia para dar o ponto como é que estão as nossas ações. Ela estava me contando aqui as ações. Então, a gente está falando de duas leis e de um projeto de lei. A lei é uma lei pioneira de banimento do amianto. A lei é anticuíssima, deu cinco anos para tirar o amianto, a gente teve que ir até ao Supremo, estivemos lá com a Fernanda, ganhamos de seis a cinco no Supremo, as leis estaduais foram consolidadas, ainda tem uma briga com Goiás, com Minasul. Em suma, essa é uma lei que, no essencial, está sendo cumprida aqui. As fábricas não têm usado no essencial, que a gente saiba, mas tem problemas na comercialização, etc. Mas essa é uma lei que, depois de anos e anos e anos, foi no essencial cumprida em vários estados, inclusive no Rio de Janeiro. A gente vai ver o estado da arte. Depois, nós temos uma segunda lei que é a lei da saúde, do trabalhador, do ressarcimento, do acompanhamento dos planos de saúde para os expostos ao amianto. A Abreia tem vários aqui presentes, seguramente a maior parte das pessoas que estão aqui nesse auditório são da Abreia, na Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto, e essa lei, no essencial, não está sendo cumprida. O pouco que está sendo se refere a 10% são as ações que os advogados, as advogadas da Abreia vão na Justiça para obrigar as empresas a custearem, que a gente sabe muito bem que muitas vezes demora anos para essa doença se manifestar, asbestose, mesoterioma, outras doenças. Então, a lei é clara, é para sempre, os expostos têm que ser cuidados, assistidos, é o princípio da responsabilidade objetiva. Quem fabricou com produto nocivo, cancerígeno, é responsável civilmente, criminalmente, por todo o dano que esse produto possa ter causado nessas pessoas que estão aqui. Bom, e temos uma novidade, a pedido da Fernanda Gianazzi e da Breia, nós entramos com um projeto de lei, eu confesso que eu não gosto do nome, mas é isso, desamiantagem, quer dizer, retirar o amianto, a gente tem que inventar depois um nome mais popular, mas é isso, retirar, ou seja, não basta proibir, aonde ele está, ele vai causar problema, alguém vai lixar uma parede para pintar, no que lixa, você tem a poeira, isso pode ser inalado pelo próprio pintor, você tem uma caixa d'água, você quebrou, você vai serrar para consertar, no que o sujeitinho está serrando aquela caixa d'água, a partícula do amianto, ele pode, inclusive, depois, eu não sou médico, o doutor Hermano, o Tenor e outros vão falar, a Fundacentro, tem alguns tipos de doença do amianto que dependem do uso contínuo por muitos anos, a asbestose é parecida com a silicose, é uma exposição permanente, mas tem outras doenças, tipos de câncer ligado ao amianto que algumas, poucas exposições podem ser responsáveis no caso do mesoterioma, ou outras, quer dizer, não sou eu especialista, mas eu sei disso, então, a retirada, ela é importante, mas não é uma coisa simples, tem que ter um manual, normas, tem que ter um equipamento, tem que ter local de destinação, tem que ter uma instrução para as equipes que vão proceder à desamentagem, isso é uma novidade. Esse projeto é novo, creio que foi o primeiro projeto estadual, o primeiro projeto, outros virão, com certeza, e a novidade é que ele foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que é o primeiro passo da tramitação. Então, esse projeto foi apresentado a pedido da Fernanda e da Breia, e não só foi apresentado, como a gente conseguiu, também faço parte da CCJ, a CCJ considerou o projeto constitucional, e agora ele vai, ele vai ter os passos seguintes, lembrando que aí essa discussão de hoje é muito importante porque é uma novidade, é uma novidade. Quando a gente diz que tem que banir, é uma coisa, olha, não pode mais usar, tem vários outros produtos, fibras minerais, vegetais, sintéticas, então a coisa é muito clara. Quando você fala desamentagem, as pessoas perguntam, sim, mas como isso vai ser retirado? Por quem? Para onde vai ser levado? Então aí abre o nosso projeto de lei, ele define passos até para não ser irresponsável, tem que ser feito com todo cuidado, senão você acaba gerando um problema que você queria evitar. Se as equipes não estão preparadas e não têm os seus equipamentos, quem for retirar esse amianto, vai quebrar uma placa, uma parede, se for exposto a isso, acaba criando um problema exatamente que você queria evitar. Então tem que ter um cuidado e para isso a gente está aqui com uma série de especialistas, de técnicos, de pesquisadores do Rio, de São Paulo até de Lisboa. Temos uma companheira aqui que está nos acompanhando do Além Mar, da nossa terrinha querida, do 25 de abril da Revolução dos Cravos e isso é muito importante porque é pioneiro, é um trabalho novo. Então eu vou encerrar por aqui me congratulando com aqueles que não desistem nunca. Ao longo de anos e anos e anos a gente já viu companheiras e companheiros da Breia passarem para uma outra dimensão. É uma tristeza, é uma tristeza. Cada vez que a Fernanda, que o irmão, falam, olha, perdemos a Rosa, perdemos uma companheira, é uma tristeza. Mas, por outro lado, é uma alegria ver os companheiros aqui resistindo, não cedendo. E é assim que se faz. Os direitos se conseguem com muita luta. As lutas contra o Apartheid. Poxa, sempre quando eu acho que a gente demorou cinco anos, dez anos para fazer uma lei ser cumprida, eu me lembro do Mandela. Quantos anos o Mandela ficou preso na África do Sul? 28 anos. Ele não desistiu e conseguiu derrubar o Apartheid. A gente tem que sempre se mirar no exemplo de Nelson Mandela, que eu peço uma salva de palmas. Um herói do planeta que dedicou a sua vida a lutar contra o racismo e contra o Apartheid. Muito importante. Então, a gente tem que ter essa garra do Mandela e eu vejo, Fernanda, na breia, nesses nossos companheiros e companheiras, a garra de não desistir nunca. Então, vocês estão de parabéns. então eu passo agora para a Fernanda para fazer, não sei se agora você vai fazer o teu vídeo ou mais adiante, você tem a liberdade, você manda aqui, Fernanda, você faz do jeito que você quiser. E agora vamos saber como é que está a nossa luta e quais são os nossos próximos desafios. Esse é o objetivo da audiência pública. Fernanda Gianazzi, nosso orgulho, a palavra é completamente sua e ninguém lhe há de tirar a sua palavra, nunca. Até porque é impossível. Bom dia a todos, todas, todos. Eu quero primeiro agradecer sempre o apoio do deputado Carlos Mink, que sempre, ao nosso chamado, disse sim. E dizer, acho que você não se lembra, mas a primeira vez que eu estive com ele foi aqui no Aterro do Flamengo. Na Rio 92. Sim, há 31 anos atrás. 31 anos atrás. E você denunciando... Você não desiste, hein, Fernanda? 31 anos. E ele ali denunciando que os estandes do Fórum Global, dos movimentos sociais, tinham amianto. E ali a gente fez essa pergunta. Tem como a gente aprovar uma lei de banimento do amianto? Ele disse, nós vamos apresentar esse projeto de lei. Então, de lá para cá são muitas as lutas. São muitas as lutas. Então, primeiramente, eu gostaria que os nossos companheiros... Ah, ok. Bom, eu vou falar com as mãos, vocês se conhecem. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria que os nossos companheiros que estão aqui, da Brasilite, de Senador Camarás, se levantem, da Eternite de Guadalupe, se levantem, da Eternite de Osasco, o nosso companheiro Eliezer, Marcos Zanin, esse sobrenome é muito famoso agora, trabalhou numa metalúrgica em São Paulo, foi o líder desses trabalhadores. Vocês são a razão de nós estarmos aqui. Vocês são protagonistas dessa história. Então, é importante dizer, a gente vai apresentar uma série de questões, mas, se vocês não tivessem dado a vida ao trabalho que fazem, que fizeram a exposição, nós não estaríamos aqui. Muito obrigada de todos nós aqui a vocês. Vocês são os nossos heróis. Muitos já se foram. Nosso presidente não se levantou, por quê? Presidente da BRJ, por favor. E muitos já se foram e dizer que a eles nós rendemos nossas homenagens sempre. Muito obrigada de vocês estarem aqui. Uma salva de palmas para vocês. E, para começar, já trazendo mais uma demanda para o nosso querido deputado estadual, Carlos Mink, ministro de Meio Ambiente, que nos deu a honra de assinar com ele a proibição do amianto no Ministério do Meio Ambiente. Se não me engano, foi 2008 ou 2009? Um desses anos. O ano, eu não vou lembrar, mas a cerimônia foi linda. nós estávamos em Belém e você me chamou para assinar. Eu falei, meu Deus do céu. 2009. E fez assinar uma lei do Ministério do Meio Ambiente. Para mim, foi uma maior honra. Bom, então, aproveitando o ensejo, nós estamos trazendo aqui uma solicitação antiga da Fiocruz e, em nome da Abreia, do presidente... Ah, Luiz, desculpe, eu confundi com... Desculpe, eu te fiz levantar, mas eu te confundi. Está bom. É meio que eu ando meio gagazinha também. Ele estava de pé. Desculpe, Valdivino. É o seguinte, é um projeto de educação popular para capacitação de lideranças para a formação de atores sociais multiplicadores no fortalecimento das ações relativas à implementação efetiva do banimento do amianto no Rio de Janeiro e à vigilância à saúde dos expostos. Então, entregamos ao deputado essa solicitação para que, através de uma emenda parlamentar, que nós também vamos aproveitar e pedir em São Paulo também ao nosso deputado Eduardo Suplicy, não é, Eliezer? Para que a gente consiga formar educadores na área de saúde e meio ambiente e multiplicar o que vocês fazem. Hoje, nós somos aqui menos de 100. Nosso desafio é ampliar a mais de mil com esse projeto. Então, trazemos aqui ao deputado essa demanda. Já agora, eu vou dizer o seguinte, essa demanda já está acatada, nós vamos fazer essa emenda, está aqui a nossa Lurdinha, o nosso Tenório, o Chiro. Não, e depois tem um detalhe, as emendas parlamentares, até agora, a nível estadual, 99% não eram cumpridas, porque elas não são que nem as federais, que tem mesmo que ser cumpridas. Mas esse ano mudou, porque a gente mudou a Constituição Estadual e as emendas são de um valor menor, mas tem que ser cumpridas mesmo, pela primeira vez. Então, a gente vai votar isso daqui a um mês no orçamento votado agora e que vale para o ano que vem. Então, a gente tem valores pequenos, mas uma parte, especialmente, 30% é para a educação, 30% para a saúde, 40% é cultura, meio ambiente, outros temas. E, no 30% da educação, nós, ontem, na reunião do gabinete, nós decidimos fazer essa emenda para a Breia. E, já de noite, a nossa Lurdinha entrou em contato com a Fernanda, que, para variar, não dormiu, ficou correndo atrás de produzir isso na madrugada, mas é para dizer que nós vamos fazer isso, vamos preparar essa semana, aprovar em dezembro e esse recurso vai estar disponível a partir do ano que vem através da parte de educação, que é um percentual obrigatório, que eu até acho muito bem, que seja, no mínimo, 30% para a saúde e 30% para a educação. Então, este compromisso está assumido e será cumprido. depois vocês têm que fazer um cumprase em cima de mim, um cumprase para ver se estou cumprindo mesmo ou não estou, mas vai ser cumprido. E, inclusive, eu estava na balsa ontem fazendo a travessia ali do Porto de Santos, parada, mais de duas horas, porque estava tendo a Blitz ontem dos militares aí da LGO, sobre a questão de armamentos e drogas, e eu lá na balsa ia Lurdinha dizendo você está em São Paulo? Eu estava indo pegar a serra. Eu falei, Lurdinha, estou na estrada para poder amanhã ir para o Rio, mas deu certo a uma hora da manhã e esse projeto estava pronto aqui. Em nome de todos vocês, Valdivino assinou. Então, eu vou começar, viu, deputado, apresentando. Em primeiro lugar, eu queria apresentar para vocês, e a Carmen esteve comigo agora na Itália, é testemunha disso. por sinal, recebi várias mensagens muito queridas sobre isso. Este vídeo, eu trouxe igualzinho, nós apresentamos em Washington em outubro, agora em novembro, tanto em Bolonha, na Itália, num colegiado acadêmico, de 180 cientistas do mundo, e em Paris. Então, esses convites internacionais são do reconhecimento do trabalho que a gente faz. Eu vou pedir para passar o vídeo, o pessoal já viu várias vezes, mas agora vocês vão ver com legenda em inglês, não é para ler em inglês, mas é só para mostrar para vocês que as faces de vocês, o trabalho coletivo, está sendo mostrado no mundo. Por favor, é o vídeo. Ele vai aparecer, não, esse aqui não, esse é o do PowerPoint, não, não, o vídeo. E tem uma música, tem uma área de uma ópera, que, por que a gente pôs essa área dessa ópera, Turandô, Nessun Dorma? Por quê? Porque esse é o nosso, o nosso mote, a nossa luta, nenhum de nós pode dormir, literalmente, não podemos dormir enquanto a nossa luta não compensar, indenizar cada uma das vítimas e garantir saúde para eles. Já está, pode botar. esse daí é o PowerPoint, é o vídeo. É o vídeo, está escrito em inglês aí, qualquer coisa, shortcut, não, isso não é. Bom, a gente já ensaiou, não deu certo. Não, mas tudo bem. Tudo bem. Então, eu deixo para o final, então, deixa para o final. Então, é o seguinte, o que eu vou passar agora é o seguinte, é a questão do projeto de lei do deputado Mink, pode passar, vamos lá, nesse mesmo, senão a gente vai pegar espaço dos companheiros. Põe esse mesmo, paciência. vamos lá, deixa aqui, põe a tacinha, aumenta aí. Eu quero comentar algumas coisas importantes, Mink, para que a gente possa, não, não, dá aqui o, cadê o amplificar aqui? A tecnologia é ótima, mas ela estressa, não é? Ontem, na audiência do pessoal LGBT, também tinha um, acabou entrando, mas também desse mesmo estresse. está desfocado também isso aqui, gente, isso aqui está desfocado, está bom? Mexeram tanto que desfocaram tudo, desculpa que às vezes eu sou um pouco indelicada, porque eu vejo que aumenta para mim, expande, pronto, vamos lá, vai passando, Ciro, por favor. Olha, então vamos discutir o seguinte, tudo que for retirado de obras, de edificações, de indústrias, a gente chama entulho ou resíduo de obra, vamos falar de obras, porque no Brasil, diferentemente da Europa, e a Carmen tem muito mais experiência com a retirada de materiais de vedação e isolamento térmico, mas no Brasil, o que nós vamos ter é muito rejeito, resíduo de amianto, entulho, é das obras, de demolição, de reformas, então essa é uma definição, são as sobras ou o desperdício de demolição, desmonte, que deve ser tratado e disposto, lançado, evitando a dispersão do risco e a contaminação dos terceiros e meio ambiente. Próximo. Isso são apenas alguns conceitos. A resolução do Conama, de 2004, a pedido da ministra Marina Silva, a gente conseguiu aprovar no Conama e o MIC garantiu que não fosse derrubada pela indústria, que todo rejeito, contendo amianto ou asbesto, ele tem de ser disposto em aterro para lixo perigoso. Classe 1 é um aterro que tem de ser licenciado pelo órgão ambiental e também registrado junto ao Ministério do Trabalho, porque nós vamos ter trabalho nos aterros. Então, isso é uma exigência, que os aterros classe 1 sejam registrados também no órgão do trabalho. Próximo. Aqui, gente, este tipo de disposição em caçambas, não podem ir para ecopontos. Os ecopontos não aceitam esse material. Ele tem de ser destinado em aterro para lixo perigoso. Em geral, muitas dessas caçambas até são clandestinas, o que faz com que muita gente vá lá, retire para fazer um puxadinho, para fazer um contrapiso. Então, isso é muito importante. É a vigilância sobre esse tipo de atividade. O próximo. Aqui, nós temos um entrave dentro do Supremo. Não, agora são dois. O primeiro é que a mineração do amianto, que ainda sobrevive em Goiás, existe uma ação dos procuradores do trabalho aqui, representado pela doutora Daniela, que pedem que essa lei do Estado de Goiás, que diz que pode explorar o mineral, produzir amianto para exportação, seja considerada inconstitucional. Já começou a votação em junho, nós tivemos a presidente da corte, Rosa Weber, que infelizmente se aposentou, dizendo, tem de banir já, não tem de dar tempo. O ministro relator, Alexandre de Moraes, disse, realmente, essa lei é inconstitucional, mas vamos dar um ano. E, dali para frente, o que aconteceu? O ministro Gilmar Mendes pediu vista, tirou da pauta, em junho, e a gente começou a pressionar, e em outubro ele devolveu o processo, e haveria julgamento virtual a partir do dia 3 de novembro até 10 de novembro. Infelizmente, o presidente do Supremo, o doutor Luiz Roberto Barroso, que aqui eu faço, inclusive, uma denúncia, porque ele já foi parecista para a própria indústria do amianto, e se declarou impedido, em muitas ocasiões, tirou da pauta, e não tem prazo para voltar. Então, é lamentável esse papel que o Supremo se presta, de dar perenidade, continuidade à exploração do mineral. Temos um outro entrave, que é uma DPF, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, que permite, enquanto a mineração existir, que o mineral seja exportado pelos nossos portos. E aí é Santos, Rio de Janeiro, os dois maiores portos marítimos desse país, que estão exportando o amianto. E eu ouvi de um ministro, inclusive o relator dessa DPF, que agora é o atual relator, que é o pastor André Mendonça, que diz o seguinte, mas não tem problema. Qual é o problema? Sim, tem problema. Vamos ver os problemas. Por quê? Próximo. O amianto é extraído, tem trabalhadores na mina, O transporte é considerado pela nossa legislação federal como de alto risco, está próximo. E temos vários problemas. Aqui vocês veem que uma carga contendo o amianto, ela tem de seguir normas internacionais. Essas placas de substâncias perigosas, número 9, aquele 90, 25, 90, é uma classificação que as próprias Nações Unidas é que determinam. Próximo. E aí vamos enfrentar transporte de amianto pelas nossas estradas. E vejam, são, em geral, 26 toneladas em cada uma dessas carretas. Próximo. Tem uma fiscalização que fizemos. O Fernando, só um segundinho de nada. Eu ia pedir para alguma pessoa nossa da assessoria dar o lugar, que tem um companheiro que está em pé lá, que está precisando de sentar. E, por favor, podia pedir que alguém da assessoria desse o lugar aqui para o nosso companheiro. Está bom. Desculpe interromper, Fernanda. Pode continuar. Nós temos o problema dos acidentes. Isso o ministro não entende, que são cargas que são derrubadas nas estradas. Vejamos alguns desses acidentes. Olha o problema aqui. Ah, mas é só para mineração, é só para exportação. Sim, mas vejam, próximo a gente vai ver. Caminhões. Olha aqui como ficam esses paletes, os bags contendo amianto. Cada um desses tem 50 quilos de amianto. O pessoal que trabalhou nas fábricas chegou a ver. O material vem compactado e paletizado. E vocês, para abrir isso daí, tem toda uma tecnologia. Próximo. São vários acidentes. Fernanda, atualmente, isso tudo tem ido para aterro sanitário. O que teria de ser? Aterro para lixo perigoso. Não, eu sei. Isso é o que deveria. Deveria. Mas estou dizendo o que acontece de fato. Tem ido para aterro sanitário, imagino. Sim, joga-se aí em qualquer lugar. Acho que a Valéria depois vai mostrar um exemplo da lei de Florianópolis. Próximo. Vejam. Isso aqui, em plena rodovia, a Anhanguera, gente. A Anhanguera é uma rodovia que sai de São Paulo, vai até Brasília, passa na minha cidade, Ribeirão Preto. Vejam o estrago que isso faz. Um horror. Próximo. Aqui, mais uma foto lá das concessionárias com o amianto tudo espalhado na pista. Próximo. E aí a mobilização para retirar isso da pista, gente, é uma loucura. É uma loucura. Mais um acidente. Essas carretas, gente, elas, em geral, saem de Minas Sul, em Goiás, levam 32 horas para chegar no porto. Imaginem como é que é isso. São acidentes que ocorrem com frequência. Só que o ministro acha que o amianto sai da mina e vai direto para o navio. E não é bem assim. Próximo. Aí, outro problema que nós temos são os redeques, recintos de exportação ou portos secos. Próximo. É onde a gente flagra a carga, porque ela não vai direto para o navio. Ela chega no rio, ela chega em Santos, Cubatão, Guarujá, enfim, nesses portos chamados secos e são introduzidos nesses containers, porque eles vão em containers marítimos. Isso daqui, que eles falam, que é encher o container, tem toda uma nomenclatura própria. Quando a gente abre o container, veja, tem a carga 9, o símbolo de perigoso, abrimos o container, sob protestos da Receita Federal, mas a gente abriu. Pode ir. Vamos lá. Abriu, está lá o amianto que estava indo para a Índia. Chama estufar o container. É colocar a carga lá dentro para ir para o porto. Aí é um caminhão que vem de Minasso, chega no porto seco, do caminhão com empilhadeiras e os garfos rompem as embalagens e é um monte de pó de amianto ali no chão. Fica guardando, depois vai para dentro do container, aí o container vai ser transportado novamente para o porto. Então, tem uma cadeia, não é só está permitido no Brasil o amianto para fins de exportação. Passa por tudo isso. Próximo. Aí, mais uma imagem, tudo lá, Sama, de lá de Minasso, que é a única mineradora que nós temos no Brasil. Próximo. E que exporta para a Índia. Principalmente os países asiáticos, a Índia é o maior comprador. Próximo. Bom, disposição final em aterro classe 1. O que os aterros exigem? Quem é classe 1 para receber o amianto? Tem uma série de exigências. Próximo. Quais são as exigências? Pratelhas de amianto, chapas, caixas d'água inteiras, elas devem estar embaladas em plástico resistente, cintadas e dispostas sobre paletes, aqueles paletes de madeira. As quebradas e outros resíduos contendo amianto deverão ser acondicionados em big bags com as alças de sustentação voltadas para cima, porque vão ser colhidas pelas empilhadeiras, pelas máquinas. Bom, vamos ver as fotos, então. E, depois, o caminhão tem que ser aspirado. Vejam, a carroceria do caminhão, após descarga, vai ser aspirada e os pneus lavados. Próximo. E aqui a gente vê. Isso aqui é de uma fábrica que produzia mísseis, aqui na região do Vale do Paraíba. os resíduos embalados com filme plástico resistentes sobre paletes e cintados. Próximo. Isso vai na ponta do míssel. O Brasil era um exportador de mísseis. Aqui, os pedaços já não estão íntegros em big bags. Olha as alças para cima. Próximo. Depois, coloca-se na carroceria do caminhão. Vai se colocar próximo, vai-se colocar as placas para transitar nas estradas e não é toda estrada que permite trânsito de resíduo perigoso. Nós temos algumas. Por exemplo, a Carvalho Pinto não permite. Então, tem de ir pela Dutra, pela Dutra, que vocês conhecem muito bem. Próximo. Aumenta não sei quantos quilômetros, mas vai. E aqui, chegando no aterro, está a carga depois e vai para as células. O aterro Classe 1 é um cemitério, gente. Tem as valas, elas são demarcadas. Então, se um dia qualquer um de nós que atuamos na área de saúde e meio ambiente quisermos saber, por exemplo, eu fiscalizei a igreja, renasci em Cristo, quando caiu o telhado, matou vários fiéis, etc., lá em São Paulo, eu disse, tive uma briga, evidentemente, lá com a igreja, tal, me acusaram de ser agente do Vaticano, eu não era agente do Vaticano, de forma nenhuma, mas, enfim. Aí eu exigi, eu quero saber em que vala esse lixo com o amianto está. Então, me vem depois um atestado dizendo, olha, foram tantas toneladas e elas estão na quadra X, no túmulo X, não é túmulo, mas é um nome assim. Então, para vocês verem que, quando a gente mexe com rejeitos, com resíduos, com entulho, a gente precisa tomar muito cuidado. Na separação, que é um detalhe importante, às vezes a gente não sabe se a telha tem amianto ou não tem amianto, se está misturado ou não. Então, o princípio da precaução, o que diz? O princípio da segurança considera-se tudo como amianto, até que se prove, se provou que não é, tudo bem. Aí o fiscal que vai, ele sabe como lidar com essa informação. Próximo, estou terminando. Então, atuação. Onde que a gente deve focar? Como aconteceu em Portugal, e a experiência da Carmen é muito importante nesse sentido, nós temos de pensar em atuar nos equipamentos públicos que são aqueles onde há populações mais vulneráveis, no caso, as crianças. Próximo, e aqui são programas que a gente acompanha, de manutenção em escolas e a exigência de placa. Nesta obra, não utilizamos amianto ou produtos derivados, pois são prejudiciais à saúde. Próximo, a outra experiência também em escola, as telhas de amianto sendo retiradas para proteger as futuras gerações. Próximo, essa é uma experiência aqui também, foi uma quadra, se não me falha a memória, lá na região do Paraisópolis. Nessa obra, não utilizamos amianto. Reforma, São Paulo, escolas. Próximo, governo do Estado. Esse é da cobertura da quadra em Paraisópolis. E foi interessante, porque quem denunciou foram os moradores do Morumbi, que não queriam respirar o amianto que vinha da favela. Bom, próximo. E essa aula pública de educação ambiental da Prefeitura de Salvador, para o lançamento de um programa de substituição das coberturas de amianto das escolas municipais. Eu acho que é o último slide. Eu corri? Pronto. Então, foi dar o start para a gente ajudar, então, o deputado Mink, como fazer com que a lei dele pegue. Porque, no Brasil, existe uma cultura de lei que pega e lei que não pega. Nós precisamos fazer com que a lei pegue. Não é lei, ora, lei, também outra que a gente escuta por aí, a lei, ora, lei. Não. São leis que têm de pegar, são leis que têm de ser realmente fiscalizadas e que cumpram o seu papel, que não é simplesmente algo para ficar na gaveta a comida por cupins. Obrigada. Esse exatamente é o objetivo da comissão do cúmplice, precisamente. Obrigado, Fernanda. Muito obrigado mesmo. Uma salva de palmas aqui à nossa Fernanda. Incansável. Incansável. Essa mulher, eu acho que ela dorme pensando o que eu vou fazer para proteger os trabalhadores, para lutar por tecnologia. Ela deve ter umas ideias durante o sono, aí acorda de manhã, escreve logo para não esquecer. Bem, vamos, então, depois dessa exposição, só vou pedir agora para os prós. A Fernanda, é claro, é a Orconcur, tem sempre o tempo disponível, até porque ela sempre está pesquisando, trazendo coisas, evidências. E agora, os demais, outros todos, companheiras e companheiros da mesa, eu vou pedir para controlar um pouco o tempo, para que a gente não vá até muito longe, senão a gente começa a ter fome. A gente tem que ter o programa Fome Zero também, que é importante. E vamos ouvir os da mesa e também dar uma possibilidade das pessoas que estão, vieram algumas de longe, para também colocar as suas questões, é natural. Então, aí a gente tem que dar uma encurtada. Mas, tirando a Fernanda e eu, o resto todo, vamos tentar fazer um tempo, digamos, cinco, seis minutos, para as pessoas que estão aqui na mesa e, posteriormente, um tempo menor, tipo três minutos, para as pessoas que queiram fazer uma crítica, fazer uma denúncia, uma dúvida ou uma sugestão. Lembrando que as audiências servem também, Fernanda, para aperfeiçoar os projetos de lei. Então, a gente faz a audiência para aperfeiçoar o projeto, depois para aprovar o projeto, depois para cumprir o projeto, por isso que a gente está sempre em audiência permanente. Porque isso é importante. Praticamente nenhuma lei nossa, Fernanda e Janazzo, foi aprovada conforme o projeto original. Sempre tem sugestão, passa nas comissões, também tem algumas emendas que é para prejudicar, para restringir. Mas aí, por exemplo, aqui a gente está sendo transmitido pela TV Alerj. Então, vários deputados estão participando, os interessados das comissões de saúde, comissão de trabalho, estão acompanhando. Então, é muito importante eles conhecerem não só a parte técnica, como a parte jurídica, a parte médica e procedimentos. Então, vamos dar sequência. Eu chamo para falar o meu companheiro Hermano Castro, doutor Hermano, também cansável aqui na defesa da saúde do trabalhador. No caso do jato de areia, houve até tese de mestrado e doutorado na Fiocruz sobre a incidência da silicose nos estaleiros. No caso dos trabalhadores do mercúrio, o SESTE levou lá os trabalhadores para fazer exame de sangue, cabelo, urina, para ver a questão do mercúrio. E, assim sucessivamente, a gente não teria aprovado e feito cumprir muitas leis relevantes se não fosse a atuação da Fiocruz, do SESTE, especialmente a dedicação do doutor Hermano. Aqui eu peço uma salva de palmas por toda a sua vida de dedicação à saúde do trabalhador. Hermano, também é um prazer estar sempre contigo. Bom, pessoal, bom dia aí a todas, todos e todos. um prazer estar aqui com vocês, cumprimentar o nosso querido deputado Carlos Mink, e o nome dele eu cumprimento toda a mesa, mas eu preciso cumprimentar a minha companheira Fernanda Gianazzi, cumprimentando todas as mulheres aqui da mesa e do auditório, enfim. Como o tempo está curto, não vou citar muitos nomes, mas eu preciso ressaltar algumas questões aqui e eu vou focar para os trabalhadores uma coisa que é, talvez a gente não se dê conta disso, que é o tal do passivo ambiental. Nós somos passivos ambientais, humanos, e os passivos que são largados na natureza, que são rejeitos, como ela falou. Mas eu me preocupo muito com os humanos, porque, para nós, essa é a função principal de proteção e promoção no campo da saúde pública. Então, essa, para nós, é o foco central. E o SESC, lá na Fiocruz, enfim, desde os anos 90, a gente vem trabalhando no ambulatório, atendendo, acompanhando, monitorando, não foram, não são poucos os casos. Eu falei que precisava citar... Cadê ela? Uma que eu preciso citar sempre. Cadê a Lúcia? Está aqui. Está lá na ponta. Está lá na ponta. A Lúcia. Essa eu preciso citar, porque a Lúcia é uma querida que está sempre ao lado da gente lá. Vivemos momentos difíceis, não é, Lúcia? Durante a pandemia, não foi fácil, não foi fácil. Agradeço ao Ministério Público, inclusive, pelos recursos que foram disponibilizados, que permitiu, inclusive, oxigênio domiciliar na casa de muitos dos nossos trabalhadores. Temos oxigênio domiciliar porque isso foi importante, salvamos muitas vidas nesse período. Cadê a dona Terezinha? Também está aqui minha queridíssima dona Terezinha. Então, assim, são mulheres guerreiras, dominantes. Eu cito as mulheres porque elas foram as primeiras a aparecerem na luta. Foi a partir de uma indústria têxtil, que é uma indústria muito característica do trabalho feminino, que era a Teadite e a Asmerite. E, a partir daí, então, começamos aqui. Uma salve-pão para a dona Terezinha, porque ela, junto com a dona Rosa, foram guerreiras nessa batalha. E depois os homens vieram, mas primeiro vieram as mulheres. Os homens vieram depois e foram chegando. E a dona Rosa, nossa querida dona Rosa, que hoje é nome de rua na Fundação Oswaldo Cruz, aquela rua que sobe para quem conhece o SES, a gente tem o nome dela, dona Rosa. Ela foi a primeira quando nós perguntamos se tem mais alguma amiga, alguma colega do seu trabalho que tem problemas respiratórios. Ela falou que tem várias, são várias. E aí começou uma sequência de pessoas que começaram a chegar no ambulatório exatamente sendo conduzidas e trazidas, porque lá nos anos 80 e 90, a gente, ninguém sabia o que era isso, o que era amianto, o que era asbestose. A silicose, a gente começava a tratar disso contra os estaleiros do Rio de Janeiro, o Mink lembra bem disso, do jato de areia, mas a asbestose era uma invisibilidade. Não se tinha notícia, não se sabia, e a indústria avançando na sua produção. Então, parabéns aos nossos trabalhadores. Agora, Mink, esse tipo de lei que a gente está discutindo agora do projeto, que é a desamiatização, a retirada do amianto, ela precisa ser muito bem debatida, não só entre os trabalhadores, mas na sociedade em geral, porque ela tem um impacto ambiental muito mais forte do que propriamente para os trabalhadores que ficaram na exposição durante o processo de trabalho e na lana fibra. Porque isso aqui é um impacto ambiental. E é preciso que a gente discuta com a sociedade como um todo. Tem muita coisa a ser feita. Uma lei como essa é fundamental que a gente tenha, porque, como já foi dito, a gente corre riscos ambientais, mas a gente precisa de um trabalho ainda longo para que uma lei dessa possa pegar. e eu vou sinalizar aqui algumas coisas. A primeira questão é um diagnóstico da cidade, que nós não temos. Eu não sei onde está o amianto, nós não temos inventário, e isso está aqui, precisa ser feito. E, para ser feito o inventário, eu não vou chegar em casa e ficar olhando se tem ou não tem na minha casa. Precisa ter um processo do próprio Estado de formação nas vigilâncias de como é que a gente vai fazer isso. Isso está no artigo 3º, logo. Está aqui no artigo. Mas, exatamente por estar aqui, a gente precisa saber como vamos regulamentar isso. Porque está aqui e dizemos, vamos fazer o inventário, quem faz? De quem é a responsabilidade desse inventário? É o Estado? Mas qual secretaria vai fazer? A Secretaria de Obras? É a Conlurbe? E a gente precisa depois definir, numa regulamentação do projeto de lei, quem é que vai fazer esse inventário? Quem vai fazer o levantamento? Porque, senão, a gente volta, depois que a lei foi aprovada, a gente retorna daqui a um ano, dois anos, três anos, e não tem o inventário. Então, isso são questões que a gente precisa avançar. Um diagnóstico. E aí tem duas coisas que eu quero chamar a atenção. O diagnóstico da cidade do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, na verdade, não é a cidade do Rio, do Estado do Rio de Janeiro, ele vai ter duas composições. uma é a presença do amianto em prédios públicos do Estado. Isso é uma coisa. Outra é o prédio privado, aquele que está no privado, que nós vamos identificar. E aí precisa também, o Estado precisa dar exemplo. Eu lembro que a Fundação Oswaldo Cruz, em 2001, em 2001, o nosso presidente, chamado Paulo Bus, ele, numa portaria interna, proibiu a utilização do amianto dentro da Fundação Oswaldo Cruz. Ou seja, nenhuma obra poderia ter amianto. Isso foi uma portaria quando ninguém ainda falava. Depois, o ministro Temporão colocou essa mesma portaria no Estado de Saúde para que os órgãos ou prédios públicos do Ministério da Saúde não contivessem amianto. Então, essa é a primeira coisa. O Estado precisa fazer também seu dever. Onde tiver amianto em prédios do Estado, ela tem que ser a primeira a dar o exemplo para retirar. Então, essa é a pergunta. E, no setor privado, nós vamos ter que pensar como vamos fazer isso, de que maneira, como regulamenta, como é que você torna isso uma obrigação do setor privado retirar seu amianto. Isso também vai ser objeto, certamente, Mink, de demandas judiciais desses grandes empreendimentos ou dono dos prédios. Então, já estou chegando aqui no meu final, eu tenho muito mais coisas, mas depois eu vou te mandar por escrito algumas questões aqui que estão relacionadas à lei. A outra é uma formação. Formação, e aí eu vou chamar a atenção para os órgãos formadores, temos aqui presença de universidade, mas temos aqui a Fiocruz, eu quero citar aqui o nosso companheiro Chico Pedra, Francisco Pedra, que é do SESTE, que está aqui, fez uma tese sobre mortalidade no Brasil, e eu acho que essa questão da formação, a Fiocruz e o SESTE, aqui no Rio de Janeiro, deveriam assumir o protagonismo disso. E aí, Francisco Pedra, eu te convido a levar isso para o SESTE como uma demanda dessa audiência. E aí é formar não só os trabalhadores, Fernanda, como você já colocou, mas formar os profissionais nas vigilâncias que são necessárias. O Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa, você acha que esse ponto que você está falando que eu acho fundamental, que está suficientemente descrito no projeto, porque tem um ponto que fala qualificação dos profissionais, mas você acha que isso deveria ser mais estendido, essa formação? Sim, sim. Ampliar isso? Isso, isso precisa ser ampliado, porque a gente precisa envolver as universidades na formação, as instituições públicas de formação e os órgãos do estado de formação. Eu estou vendo aqui na mesa, tem a Conlurbe, por exemplo. Vamos ampliar isso. Ela precisa estar presente. Então, isso, e saber que processo de formação a gente vai ser necessário, porque não é simples, não é só a vigilância, a retirada, ela precisa ser acompanhada de um corpo técnico. Nós fizemos isso, eu e Fernanda, num projeto, foi um protótipo que nós fizemos lá na Mata Atlântica, e a gente viu a dificuldade que foi acompanhar os trabalhadores, os trabalhadores precisam fazer exames antes de entrar no processo de retirada, ter todo um acompanhamento posterior, saber que EPI deve ser utilizado. Então, isso é um processo de formação técnica importante. O documento da Fundacentro, ela aborda alguns procedimentos, mas é preciso avançar ainda, principalmente, na parte do comprometimento da saúde, daqueles que vão estar retirando, daqueles que possivelmente vão estar expostos. um parênteses, irmão, desculpa te interromper, mas eu desconto aqui do teu tempo. Meu tempo já acabou, mas tudo bem, a gente já está na prorrogação, você viu que o campeonato Libertadores foi decidido na prorrogação, então é importante a prorrogação. Mas aqui, só porque eu estou dizendo, você citou aqui a Fundacentro, que está aqui conosco, isso que eu ia dizer, a Fundacentro, no artigo 7, no parágrafo 2º, ela fala do guia de boas práticas de desamientagem da Fundacentro, então está especificamente no corpo do projeto. Ele está aqui, eu participei desse guia de amientagem, eu acho que ela vai falar sobre isso, mas é porque, assim, o guia, quando a gente fala do guia, ele é um orientador. O que eu estou dizendo aqui é que a gente precisa depois, aí o Tenório pode aprofundar um pouco mais, quando ele tiver a palavra, é como a gente faz isso, quais são os procedimentos técnicos, como é que eu coloco um trabalhador num processo de retirada, quais são as exigências, inclusive de saúde. Eu não posso botar, por exemplo, que eu me ouvi lá um trabalhador que já tinha uma doença respiratória aos 45 anos de idade, num amianto, eu estou colocando ele. Então, tem uma série de procedimentos e depois o monitoramento, a vigilância desses trabalhadores, a questão do resíduo que ela abordou, o que fazer, como acomoda nas bombonas, que isso foi uma prática que a gente fez e depois leva para o aterro. Então, eu acho assim, o projeto de lei está bom, mas depois na regulamentação a gente precisa avançar e precisa pensar como a gente faz isso. E eu estou pensando aqui para o Estado de Janeiro, mas tenho que pensar nacionalmente para o Brasil, porque eu acho que esse é um tipo de lei que ele precisa ir para o Congresso Nacional e expandir, porque o passivo ambiental no Brasil é enorme, é muito grande. eu vi amianto em aldeias indígenas na região do Norte e as crianças brincando com telhas de amiantos em aldeias indígenas. Então, assim, é um passivo ambiental enorme, é um crime ambiental que o Estado cometeu e a gente precisa reparar nesse momento. Então, é isso, eu vou ficar por aqui, mas vou mandar algumas sugestões aqui depois. As pessoas da mesa, depois, quando houver perguntas, etc., podem voltar a falar para esclarecer dúvidas que existem. Obrigado, então, irmão. Obrigado a vocês, então. Obrigado. Vamos, então, da sequência. Fernanda Janaz. Não, só um detalhe. Já há um projeto a nível nacional que vai ser debatido no dia 26 de novembro na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável na Câmara dos Deputados em Brasília. Alguns de nós estaremos lá nessa audiência, inclusive você, e a gente se inspirou no teu projeto de lei e o deputado Nilton Tato apresentou semelhante. Está bom? E depois, Fernanda, só sobre isso, a experiência nossa ao longo desses muitos anos, nem vou dizer quantos, porque eu já tenho aquela plaquinha aqui de... Patrimônio. Estou patrimonializado aqui, tem um númerozinho, que nem as mesas aqui, o computador. A primeira vez que a gente falou sobre a lei foi em 1978. Isso. Mas, então, já vou passar aqui para o Tenório. Só para dizer, Fernanda, em termos de tática e hermano, é muito mais... Quer dizer, não é fácil, mas é mais fácil aprovar uma lei estadual. Veja que várias dessas que a gente falou, poucas delas viraram leis nacionais, mas viraram leis em vários outros estados. Mesmo leis, por exemplo, em relação à questão da homofobia, do racismo, a gente conseguiu aprovar aqui no Rio e agora que a gente está avançando para fazer leis nacionais, mas é sempre importante. Você dá um exemplo, que uma coisa é discutir, será que, será que não, mas se aprova uma lei no Estado, faz ela começar a cumprir, isso acaba sendo uma pressão, um estímulo para os deputados federais, os senadores, exatamente. Então, eu passo agora ao meu companheiro Tenório, que foi citado aqui pelo hermano, pelo hermano, para também, o Tenório tem muita experiência nisso, para se pronunciar sobre o que a gente está discutindo aqui, que é a questão do projeto de lei, mas sem prejuízo da gente falar também sobre as leis já aprovadas, as que estão sendo no essencial cumpridas como banimento e eu sempre me me pergunto o que fazer além para fazer cumprir, além das pressões, das ações na justiça, do Ministério Público e do Trabalho, o que fazer, Fernanda, hermano, para cumprir a lei que obriga a questão da saúde, do tratamento, do acompanhamento, de bancar os planos, eu sempre me preocupo, quer dizer, eu estou vendo leis novas que a gente vai aprovar e estou vendo que das duas que a gente aprovou, uma no essencial é cumprida e outra no essencial não é cumprida. Então, também, são bem-vindas sugestões o que fazer para apertar mais o parafuso para obrigar a cumprirem aquela que não está sendo cumprida. Ouço com prazer, meu companheiro da vida toda, Luiz Roberto Tenório, que aí está na dupla jornada, no nosso mandato e também no Ministério da Saúde com a doutora Anísia. Pega um microfone, Tenório. Aqui, olha. Isso. Pega bem mais para perto que isso aqui. É bom falar bem pertinho que isso aqui, o outro, está melhor? Ele não vai mais. Aqui ele tem, esse outro microfone. Eu queria, em primeiro lugar, me sentir muito honrado de estar participando dessa mesa, de pessoas desse nível de competência e de compromisso com a saúde dos trabalhadores e a saúde de uma maneira geral. Eu até, quando o Hermano estava falando, eu fui um exercício aqui e verificamos que, em 1988, eu no sindicato e tal, e o Mink já como deputado estadual aqui, foi a primeira vez que a gente conversou sobre a questão do amianto. E naquela ocasião, e não fizemos nenhuma lei naquela ocasião, porque era uma coisa ainda nova de nós conhecermos, inclusive, o que significava o amianto para os trabalhadores de uma maneira geral, com a questão do câncer de pulmão, e que a gente tem muitos problemas. Mas, eu acho que hoje a gente tem um papel muito importante, que é a questão da retirada do amianto que ficou aqui no país inteiro, em várias ocasiões. Se basta andar um pouco no interior ou na própria cidade, nós verificamos a questão do amianto nas caixas d'água, nos telhados, etc., que foram banidos de serem construídos, de serem vendidos, mas que agora exigem uma nova questão, que é a retirada desse amianto. E eu estive conversando um pouco com o Hermano, um pouco antes, quando a gente chegou a tomar um café junto, sobre a criação de um conselho, um conselho a nível nacional, não é, do Rio de Janeiro, para a gente criar um conselho que estude a questão da retirada desse amianto, incluindo, inclusive, alguns parceiros que são parceiros aqui do Brasil, mas também são parceiros internacionais. Eu me lembro quando o Miki era secretário de Meio Ambiente aqui, e eu trabalhava lá no gabinete dele, na Secretaria de Meio Ambiente, em que fomos procurados pelo consul americano que sugeria que fizéssemos uma parceria do governo do Estado com o consulado americano aqui para retirar, para criar o protocolo de retirada. E só não conseguimos isso porque houve a mudança de governo, na época era o governo do Sérgio Cabral, e nós saímos do governo e não tivemos oportunidade de dar andamento disso. E depois, pesquisando isso, vimos que tinham outros países que se prontificavam junto conosco propiciar esse programa de retirada do amianto que nós não temos ainda hoje, nenhum de nós, a competência, não é a falta de competência, mas os dados necessários para fazer um protocolo que pudesse fazer efeito. Aqui no Rio, nós tivemos um episódio único, que foi a retirada de protocolo do cinema no Leblon. Foi retirado o protocolo, sem protocolo, se retirou todo o amianto que existia no cinema, não me lembro o nome, no Leblon, e vimos que isso daí, para nós, foi uma irresponsabilidade, entre aspas, na época, porque a gente não tinha a certeza e a competência definida em relação de como tirar esses episódios, como tirar esse amianto. E aconteceu que nós ficamos depois, como médico, tendo que, um pouco, atender as pessoas que tiveram problemas por causa dessa retirada. Então, isso é um assunto muito sério que a gente tem que levar nesse momento para ter um protocolo correto, estudado, definido, a nível do Brasil, com todas as pessoas interessadas no combate ao amianto. Acho que a gente tem aqui, Mink, algumas coisas, falou do Mercúrio, os jatos, enfim, agora nós temos uma outra responsabilidade que é a questão da recuperação da indústria, da rede de petróleos por causa dos navios da Petrobras, em que eu me lembro que uma ocasião eu e Mink fomos a uma empresa que trabalhava para a Petrobras e nós questionamos que eles estavam usando tintas tóxicas para lavar os navios que estavam sendo recuperados. E fomos muito duro com o dono da empresa naquela ocasião. E dois ou três dias depois... Você aprovou essa lei da tinta tóxica. De a tinta tóxica, fizemos a lei. Você era secretário de saúde em Niterói. Eu era secretário de saúde em Niterói, fizemos uma parceria com o Mink sobre isso. E foi uma... Usando uma palavra que todo mundo sabe, pagamos um mico. Porque o dono da empresa falou assim, olha, tudo bem, você tem toda razão. Essa substância é tóxica mesmo. Mas eu quero avisar que isso daí era uma obrigatoriedade para entrar em concorrência da própria Petrobras, que era do nosso governo. Então, você vê que essas coisas têm que tomar muito cuidado para a gente não dar um passo errado num momento desses. Um parêntese. No caso, o Mico foi da Petrobras, porque a gente está defendendo a saúde. A exigência da Petrobras... O Mico foi... Porém que eu acho que ele deu uma certa volta na gente. Porque é muito difícil que a Petrobras exigisse uma tinta específica. Ela exigia uma tinta com algumas características que, na época, eles diziam que a única era essa. Mas uma lei sempre obriga outros produtores a fazerem alguma que atenda à questão da impermeabilização, por exemplo, sem agredir o trabalhador. Eu estou falando da preocupação, porque logo depois nós também tivemos um problema muito que parece piada. Nós estávamos na Secretaria Estadual de Saúde de Meio Ambiente aqui, na Venezuela, quando o Mico me chamou e falou assim, olha, tem alguma denúncia da Fiocruz, irmão, de um engenheiro da Fiocruz, que tem amianto no museu... Nas divisórias... Não, no Museu do Mar, que tinha sido inaugurado dois ou três dias, dois ou três semanas antes, pela próxima presidente, nossa presidente, Gilma. E o Mico falou, vai lá agora, porque a gente está comendo... A presidente foi exposta a inaugurar a inaugurar o mar onde tem amianto. O Tenor, no parênteses, a Lourdes me trouxe agora o cumprimento, é tanta lei que a gente acaba esquecendo. Esse da tinta tóxica, o problema que foi constatado 23 casos de pneumonia química. Aliás, eu não conhecia essa expressão. Depois eu fiquei sabendo que existia uma pneumonia química e, no caso, essa tinta que causava. Pois é. Você esteve lá. Então, um pouco isso, e eu queria falar o seguinte, essa responsabilidade nós temos que ter, porque, se a gente der um passo errado, der um passo precipitado, sem levar em consideração, nós temos que criar. Eu estou propondo agora, neste momento, que a gente forme um conselho que não é um conselho exclusivamente do Rio de Janeiro, pegar todas as pessoas no Brasil inteiro... O fato da doutora Anísia ser ministra vai facilitar imensamente. E nós temos uma dificuldade em um estado, que é o Goiás, entende, por causa da domina que existe lá, que ainda retira amianto, mas nós vamos ter que enfrentar essa situação. E quero dizer que tem muitas coisas que nós vamos fazer. Eu, particularmente, hoje me sinto muito à vontade, porque, muito tranquilo também, porque, essa noite, eu fui presenciar um filme que foi feito pela minha filha, na televisão, sobre a questão da agressão à mulher trabalhadora. Isso daí me honrou muito, porque é uma filha que eu não imagino, ela é jornalista, eu não imaginava que ela fosse chegar nessa área de produção de vídeos na televisão. Parabéns, Tenório. Na televisão. Então, a Clarice me homenageou pelo próprio filme dela. E eu quero dizer que a gente está vivendo outros problemas também que a gente não pode bobear, que é a questão do sangue, da retirada, da retirada do sangue como um papel de responsabilidade do governo do Estado. Eu já conversei isso com a presidente, com a ministra Nízia sobre isso. Ela se posiciona contra esse projeto de lei. Acho que isso aí é um absurdo, porque Minky, Aroca, Betinho e outros companheiros lutaram para que isso não acontecesse naquela ocasião. E a gente ganhou essa luta naquela ocasião e foi a partir daí que o sangue de cada um de nós, de pacientes que precisavam dele, fosse garantido a sua qualidade como política de governo e não política de empresários que queriam ganhar dinheiro com o sangue dos trabalhadores e fazendo, inclusive, uma indústria de vender o sangue dos trabalhadores para países de outros lugares, enriquecendo os empresários estrangeiros e matando os nossos profissionais aqui. Então, isso é fundamental que a gente também importa. e eu não podia deixar também de dizer que lá pelo DGH, lá pelo Ministério da Saúde, nós estamos enfrentando problemas muito sérios em relação aos seis hospitais que nós temos daqui. E eu propus, inclusive, na última reunião que eu fiz com o grupo de trabalho que a gente tem lá, que a gente reforçasse a saúde do trabalhador nos seis hospitais que foi eliminado pelo governo Bolsonaro. Acabou com a direção, com o seguimento de cuidar da saúde dos trabalhadores nos nossos seis hospitais. Bom Sucesso, Andaraí, Servidores do Estado, Into e os três institutos. Isso daí já existe a concordância dentro do Ministério para que isso se dê. e, para terminar, eu gostaria também de prestar homenagem a algumas pessoas que estão aqui, inclusive. Eu tive que um pouco dividir minha atuação aqui junto com o Mink, que é uma atuação de 30 e poucos anos juntos, por causa... É uma união civil estável. Por causa de algumas vezes. Eu, por exemplo, estava saindo da Secretaria de Saúde de Niterói para integrar a Secretaria de Meio Ambiente do Mink aqui no Rio. E, para mim, a surpresa, quando eu saí de Niterói para vir para trabalhar com o Mink aqui, o Mink não ia trabalhar aqui, porque tinha sido coronel ministro da Saúde. Eu fiquei sem emprego, porque eu tinha tirado entre acho, sem emprego, não, mas eu tinha falado para o Godofredo, que era o presidente, que queria sair para trabalhar com o Mink no Rio, ele concordou, e, quando eu cheguei no Rio, me falaram o seguinte, a gente já foi para Brasília. Aí eu falei, então, eu voltei para o Erge na época, eu fui assessor da Nilceia, da reitora na época, e foi muito bom, porque eu tive uma oportunidade de viver um outro clima, que era as cotas, que foi a UERge a primeira universidade nesse país a dar cota para o trabalhador, dar cota para as mulheres, dar cota combatendo o racismo, combatendo um monte de coisa. Então, isso tudo me deu muita tranquilidade para estar aqui hoje, e quero fazer uma coisa, com essa minha ida para o Ministério, eu deixei de ir algumas atuações junto ao MINK, mas isso não teve nenhum... Você estava lá na sala de bucal que a gente fez há pouco de dia. Mas isso não teve nenhum prejuízo em relação ao trabalho que a gente vinha dando, graças a duas pessoas que foram fundamentais, que é a Lurdinha e o Ciro, que seguraram essa peteca, e eu queria fazer esse agradecimento. Bom, então, é um pouco isso, e eu quero dizer que nós estamos juntos nessa luta, e eu tenho absoluta certeza que nós vamos ganhar essa luta, sabendo que essa luta é uma luta de todos nós. Muito obrigado, Mink, pelo aconselho. Tenório, só antes de passar aqui, a gente vai passar agora para a nossa companheira que está a 9 mil quilômetros nos acompanhando aqui, que é a doutora Carmen. Mas, antes disso, eu só quero dizer o seguinte, o Tenório, o Fernando, ele é do teu tipo, assim, porque ele cuida lá dos hospitais, das confusões todas, mas, quando a gente fez um cúmprase, há três semanas atrás, de uma lei nossa, irmão, sobre saúde bucal, a gente fez um cúmprase muito interessante, a gente pegou quatro dentistas aqui da LERJ, fomos para Carioca, sentamos o pessoal todo, cada um ganhava um kit que tinha uma escova de dente, uma pasta que tinha um fio dental, e esses dentistas avaliavam quantos dentes estavam faltando e quantos cariados, e a gente mostrava para eles quais eram os locais que estavam cumprindo a lei, que forneciam gratuitamente, porque, no Brasil, pobre, não tem dentista, quando o dente está bichado, arranca, por isso a gente é um país banguela, essa que é a verdade, pobre está ferrado quando tem problema de dente, é uma verdade. quando a gente fez o primeiro cúmplice dessa lei, Fernanda, há quatro anos, tinha 18 serviços na região, no Grande Rio, que faziam esse atendimento, inclusive espaços municipais, estaduais, ou de hospitais também, universitários. Agora já são 204, 225, está aqui a Lurdinha que sempre corrige o data minc, 225. E aí, o impressionante é que o resultado desse cúmplice é que o número médio de dentes faltantes, dentes perdidos, em cada um era 7,4, e o número de dentes restantes cariados era 3,6, ou 3,4. Ou seja, de 70 pessoas, a média, significa a média que uns tinham menos, outros tinham mais, outros tinham, restavam poucos dentes. A média ser faltando sete dentes, e o Tenório, entre várias questões que ele foi resolver lá com a doutora Anísia nos hospitais federais, foi lá para o Cúmplice aqui, ajudar a fazer o levantamento. E o Tenório, ele lembrou ao ERG, eu quero dizer para todos que eu tenho muito orgulho de ser coautor da lei das cotas e autor da lei de bolsa para os cotistas para avançar na inclusão, e que aqui os bolsonaristas tentaram acabar com a lei de cotas e tentaram até privatizar o ERG, mas foram devidamente derrotados. Então, vamos ouvir a doutora Carmen Lima, que está aqui em Portugal pelo Zoom, ela é fundadora e presidente da Associação SOS Amianto, da Associação Portuguesa de Proteção contra o Amianto. Doutora Carmen, bem-vindo ao nosso debate, vamos ouvi-la, obrigado por estar acompanhando a tantos quilômetros de distância os nossos dramas e as nossas esperanças. A palavra é sua. obrigada, senhor, obrigado a todas. Não está tendo som aí. Não, não, para ela, a gente não está ouvindo. E agora, estão ouvindo? Mutado. Cadê o microfone da doutora Carmen? Alô? Fala outra vez, doutora Carmen. Agora estão ouvindo? Estão ouvindo? Liga, por favor, liga o seu som, você está mutada aí. Não, mas eu tenho o som ligado. Está tendo algum problema. É o dela que está mutado? É o seu que está mutado, então tem que ver se você consegue desbloquear o seu som aí. você está me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Vamos fazer o seguinte, alguém entra em contato com a doutora Carmen para ajudá-la? Entra a nossa técnica que ela desmutar? Enquanto isso, a gente vai ouvir o doutor Jefferson Pires de Freitas do Incor da USP. Enquanto isso, se resolve esse problema técnico para a gente ouvir a doutora Carmen. Da outra vez, eu sugiro à equipe técnica que teste antes para ver como é que está, como é que não está. É o dela. Está bom, mas ainda assim é bom testar antes para... Eu que sou um cara travado para essas coisas, eu sempre testo antes e aí o próprio pessoal me orienta onde apertar, como fazer. É sempre bom testar antes. Já foi? Já resolveu? Então vamos lá, doutora Carmen. É que estão me ouvindo? Não, não resolveu. Não resolveu. Estou, Lurdinhas? Não, estamos ouvindo. Onde é que eu tenho que... Agora foi. Agora foi. Agora estão me ouvindo? Perfeitamente. Estamos ouvindo até seus pensamentos. Foi a Lurdinha que fez o milagre. Eu pedi, para já, queria começar por cumprimentar a todas e a todos e dizer que o que eu estou ouvindo e o que eu estou vendo aqui na mesa dá-me uma honra enorme também estar presente e poder participar nesta audição pública e fico realmente muito honrada por estar partilhando a mesa com gente tão lutadora e tão determinada pela causa pública e pela proteção dos trabalhadores e da vida das pessoas e do meio ambiente. Eu pedi autorização para poder partilhar a minha tela que eu gostava de mostrar aqui alguma... que eu não tenho autorização. Não sei quem está a controlar se me pode autorizar. É uma questão técnica para autorizar a partilhar? Já está. Veja se já está. Já foi? Ainda não. Eu só preciso que me autorizem o afinterião tem que me autorizar o... O compartilhamento. O compartilhamento, sim. Então, vamos lá. Já foi feito isso? Quem é que está operando isso aqui do nosso lado? É a TV Alérgica? E aí? Já foi autorizado ou não? Não. Bom, mas então vá avançando em outra coisa enquanto isso a gente pede para resolver. Enquanto eu aguardo. Isso. Então, nós em Portugal nós começámos em 2005 por proibir o uso do amianto. E quando eu digo uso está incluído também a reutilização que é uma questão que vai acontecer muito aí também no Brasil a partir do momento em que se proíbe o uso que é há muitas muitas pessoas ou muitas empresas começam a retirar por exemplo as coberturas e muitas vezes não acondicionam como foi mostrado anteriormente aquela proteção necessária daquela cobertura em plástico e ficam as telhas os espelhados ficam as placas ficam por exemplo em cacimbas ou assim disponíveis e alguém durante a noite vai lá buscar e volta a usar em novas construções e quando assim é acaba por continuar a usar o amianto na prática não naquela naquele edifício mas em outros e portanto quando nós determinamos que era proibido o uso do amianto nós colocámos na lei tudo o que poderia ser o uso ou a reutilização do amianto isso foi muito importante mas nós tivemos perfeita consciência de que a partir do dia em que nós proibimos o uso do amianto ele não desapareceu ele não desapareceu da nossa vida e houve alguma pressão da sociedade civil eu tenho trabalhado muito nessa pressão política principalmente junto de associações e outras associações e junto também principalmente de associações profissionais e também junto do governo de Portugal e dos diversos governos que têm passado para que as leis eu precisava de um comprasse aqui também em Portugal para que as leis que foram sendo publicadas fossem cumpridas e foi muito importante perceber que algumas foram sendo cumpridas um pouco a correr e depois na prática o trabalho não foi bem feito e é importante eu acho que esta partilha entre Portugal e o Brasil vai ser importante para isso que é nós em algumas matérias principalmente ao nível da desambientagem estamos um pouco mais à frente não estamos tão à frente relativamente ao acompanhamento que está a ser dado aos trabalhadores como o Brasil tem dado nós não temos aqui uma Fernanda eu ainda sou uma aluna da Fernanda portanto vou aprendendo também com ela muito do que é que pode ser feito também há uma diferença em Portugal os trabalhadores aqui em Portugal têm muito medo de mostrar mostrar a cara de contar as suas histórias não tem sido muito fácil convencê-los e então há aqui uma ponte muito importante que pode ser feito entre Portugal e o Brasil que é nós contarmos a nossa experiência relativamente à desambientagem e nós aprendermos convosco sobre a vossa experiência relativamente ao acompanhamento dos trabalhadores eu para além da associação sou aluna de doutorado em engenheiro do ambiente e o meu trabalho é sobre desambientagem então o que eu tenho aprendido muito é que há três pontos fundamentais quando nós falamos sobre a desambientagem o primeiro e vocês já referiram também é a questão do inventário portanto a partir do momento tem que se proíbe portanto a desambientagem só tem que aparecer a partir do momento em que se proíbe portanto primeiro é muito importante conhecer onde é que está o ambiente estudar começar a identificar definir uma estratégia porque não dá para identificar o ambiente em todos os edifícios e não dá para retirar o ambiente em todos os edifícios ao mesmo tempo é um trabalho muito caro que obriga a ser feito por profissionais por trabalhadores que tenham conhecimento porque nós não nos podemos esquecer que nós tivemos no passado os trabalhadores que trabalharam em minas ou em fábricas tiveram expostos ao ambiente e iremos ter no futuro vamos ter no futuro a exposição vai continuar ao nível dos trabalhadores com os trabalhadores que vão fazer a desambientagem com os trabalhadores que vão tratar da destinação dos rejeitos mas também com outros trabalhadores de outros setores como por exemplo a construção que acabam por estar expostos ao ambiente indiretamente não estão a retirar não estão a remover o ambiente mas acabam por na obra ter contato com o ambiente por exemplo um eletricista ou um encanador então é muito importante primeiro definir este inventário vamos começar por onde? por escolas e a seguir edifícios públicos que são usados como local de trabalho tem que haver uma estratégia como é que deve ser feito a sequência do inventário e quando é feito o inventário tem que se definir o que se vai fazer se se identifica ameante numa escola ou em 100 escolas tem que se fazer uma avaliação de risco e determinar quais são as que vão ser alvo da remoção do ambiente em primeiro lugar o segundo ponto que é muito importante trabalhar nesta parte da desamentagem é preparar os trabalhadores preparar os profissionais que vão trabalhar com este novo setor do ambiente este novo setor do inventário da desamentagem que não são os antigos trabalhadores ou até podem ser nós até podemos adotar alguns dos antigos trabalhadores para esta área porque são pessoas que sabem muito ou seja podem também ser aproveitados para ensinar sabem muito mais que a maior parte dos profissionais que estão a trabalhar atualmente e quando eu falo em preparar os profissionais não é só os profissionais que vão trabalhar na desamentagem nós também precisamos de não esquecer os profissionais que vão são do setor público que vão acompanhar as obras que vão fiscalizar as obras que vão autorizar as obras esses trabalhadores têm que saber o que é que é uma obra de desamentagem quais é que são os riscos de exposição ao amianto como é que deve ser feito o ensacamento dos rejeitos do amianto para onde é que deve ser encaminhado para poderem acompanhar de forma rigorosa todo este trabalho porque esses trabalhadores são fundamentais para proteger a saúde de quem vai fazer estas obras de desamentagem e também de quem vai ocupar os edifícios que estão a ser intervencionados e tanto na parte da desamentagem é preciso preparar os trabalhadores que vão fazer o inventário têm que saber exatamente o que é que é o ambiente e como é que e como é que o fazem e também é preciso preparar todos os trabalhadores que vão trabalhar na área da desamentagem nós aqui em Portugal no início e eu acredito que agora também se continua a fazer foi uma vergonha porque muitas empresas recorreram a imigrantes trabalhadores imigrantes muitos não legalizados para fazer este trabalho da desamentagem qual é que foi o grande problema disto não os protegeram de forma adequada eles não sabiam o risco que estavam expostos e depois como eram ilegais e não estavam inscritos na proteção social da segurança social aqui de Portugal eles não tiveram acompanhamento da sua saúde que neste caso nesses trabalhadores não tem Doutora Carmen isso que você está falando aqui no Brasil acho que em Portugal também a gente chama isso de racismo ambiental expor mais aquelas que são menos protegidas menos protegidas sim isso é terrível terrível e houve obras que eu denunciei em que a seguir a ter sido feita a remoção com estes trabalhadores ilegais colocaram equipas de profissionais de limpeza de uma empresa de limpeza normal com aspiradores normais sem proteção especial sem máscara de proteção a aspirar a sala que tinha sido acabada de ser retirada de ser retirada do ambiente sem saber onde estavam o risco que estava a ocorrer e sem estarem protegidas o risco é de uma falta de respeito pela vida humana única e simplesmente por empresas que querem ganhar dinheiro e aproveitar esta procura para ganhar dinheiro à custa da vida das pessoas e isto é e nós temos que estar muito atentos a isto denunciado e por isso é que é tão importante nós prepararmos os profissionais que vão acompanhar estes trabalhos porque aquilo que eu sinto aqui em Portugal nós temos feito muito esse trabalho de pressão para acompanhamento estamos neste momento a SOSM a preparar um centro de formação para amianto e nós queremos que os profissionais por exemplo a inspeção do trabalho saiba identificar quais é que são as situações que não são adequadas e eu sinto muito isso na conversa que tenho com muitos fiscais com muitos inspectores e a culpa não é deles porque eles não foram preparados também eles avaliam todo o tipo de riscos profissionais não tiveram uma preparação própria para amiantos isso é que eu acho que é importante não esquecer também destes profissionais os profissionais da emergência por exemplo os bombeiros eu penso que aí no Brasil vocês também usam a expressão bombeiros são aqueles que apagam incêndios apagam fogos são os bombeiros são os bombeiros nós não nos devemos esquecer que os bombeiros em muitos locais entram para extinguir incêndios onde estão material por exemplo coberturas de amianto as coberturas de amianto quando estão a arder elas vão libertando as suas fibras rapidamente e o amianto é um material que não arde facilmente e portanto quando o incêndio está a deflagrar as fibras estão a libertar-se e estão no ar e muitas vezes os bombeiros não usam os equipamentos de proteção adequados para se protegerem naquela situação e aquela situação é uma situação de risco muito elevado é importante identificar todos os profissionais que têm que se ter esta formação inclusive como eu disse anteriormente aquilo que nós chamamos os profissionais de risco indireto que são por exemplo quem trabalha na higiene urbana eu sei que está aí um representante de uma empresa da gestão de resíduos urbanos muitas vezes é colocado este tipo de rejeitos nas cacimbas dos rejeitos urbanos e os trabalhadores da higiene urbana acabam por estar em contato com o amianto e não sabem identificar e acabam por não se proteger devidamente doutora Carmen Lima eu vou lhe pedir primeiro quero dizer que eu estou encantado aqui com a sua competência infelizmente a TV Alerj não vai conseguir botar o compartilhamento porque não foi avisado antes mas eu rogo que você depois nos envie esse material aliás eu já vi eu estava comentando aqui com a Fernanda de Anage como você é operacional naquilo que você fala aí ela falou é uma engenheira e portanto é completamente pragmática operacional sabe como fazer e você realmente está de parabéns já viu que a gente vai precisar muito de você nos passos seguintes mas eu ia pedir para você condensar e arrematar porque a gente tem que ouvir muita gente ainda estou mesmo terminando eu vou para o último ponto tem a ver e eu tenho aí nós temos aí um colega que pode também ajudar muito e a Fernanda já falou muito sobre isso portanto eu não vou não vou me alargar tem a ver com a destinação dos rejeitos é muito importante antes de se avançar para a desamentagem garantir que há destino para os rejeitos destino adequado licenciado tal como a Fernanda disse temos aí outros colegas que também está dentro desta área muito importante assegurar que haja uma destinação para os rejeitos do ambiente e estou a vosso dispor muito obrigada pelo convite obrigado você uma salva de palmas vamos contar muito com essa essa cooperação ecoluzitana de alto nível para a gente avançar aqui muito obrigado mesmo e eu vou chegar em casa a primeira coisa que eu vou falar para minha mulher é que uma mulher portuguesa brilhou aqui na nossa audiência ela vai ficar toda feliz bem então vamos ouvir agora doutor Jefferson Pires de Freitas do Incor da USP que está conosco aqui e vai dar o seu depoimento bom boa tarde a todos obrigado pelo convite acho que pelo adiantado aí da hora muita gente ainda dá para falar vou ser bem breve eu acho que parabenizar a iniciativa e acho que depois que a doutora Carmen se apresentou aqui eu acho que ela acabou esgotando o assunto porque ela abordou toda a questão do cuidado que deve ter da desamentagem do cuidado de quem vai controlar de quem vai desamentar e encerrou com a questão do destino final disso que nós temos aqui e só para pontuar esse tem um problema que eu acho que é um problema para a pessoa física porque uma empresa ela vai ter o CADRE que é o certificado de distância de resíduos ela vai ter que colocar no aterro mas quando é uma pessoa física seja um morador comum que quer trocar o telhado da sua casa quer trocar a caixa como é que ele faz? isso não está garantido por exemplo na lei em São Paulo nós temos esse problema que se você tem lá a telha de amianto caixa d'água você não tem para onde colocar porque muitos ecopontos tem um ou outro município que aceita e não querem aceitar o que tem amianto então o que a pessoa faz? ela vai despejar na primeira estrada que tiver na primeira caçamba então há que se garantir não só as indústrias não só o poder público mas também as pessoas físicas que se quiserem despojar desse processo que elas garantam ou que a empresa que produziu aquilo ela pegue esse resíduo como tem uma uma aprovação de lei para as lâmpadas por exemplo florescentes que as empresas teriam que pegar isso de volta quando estão tão estragadas então acho que isso tem que ser garantido então só queria colocar esse depoimento agradecer o convite de estar aqui nesse evento bastante importante colocar à disposição nosso serviço continua de portas abertas e um prazer rever aqui alguns companheiros como Chico Pedro o Hermano a Wanda o Ciro parabéns para o Ciro pelo seu aniversário pelo Fluminense tá e vou passar a palavra para outro até mais muito obrigado beleza doutor Jefferson deixa eu já agora deixa eu lhe perguntar uma coisa bem rapidinho aqui que realmente eu não sei se atualmente em São Paulo como é que ele está a gente está aqui com a Condurbe vamos ouvir depois o Bernardo que é coordenador de projetos da Condurbe mas em São Paulo esse problema que você afetou por exemplo dos microgeradores falava aqui a Fernanda então a pessoa tira o amianto da telha da caixa d'água e atualmente em São Paulo qual é o destino desse material ou não há nenhum preciso responder acho que a gente não há nenhum pelo que eu sei o município de Santo André ele se dispõe a pegar esse resíduo mas o município de São Paulo por exemplo não tem não tem se você se eleva no ecoponto eles vêm de queimamento eles não deixam então esse é um grande deixa eu fazer a última pergunta doutor Jefferson por exemplo em São Paulo há uma lei semelhante a essa que a gente disse que não é cumprida aqui não é a lei do CONAMA é a lei de 2004 que é o resíduo é uma lei é uma lei nacional eu ia perguntar outra coisa a parte da obrigação das empresas cuidarem da saúde dos expostos existe em São Paulo uma lei semelhante tem uma lei federal inclusive para o amianto que é a questão do exame pós-demissional mas isso para os trabalhadores para a população em geral para os expostos para aqueles que porque essa nossa lei diz o seguinte vários aqui trabalharam em empresas que usavam amianto por essa lei mesmo que eles já estejam há muito tempo afastados aposentados etc a empresa é obrigada sim é uma lei nacional é uma lei nacional então são 30 anos elas já são trabalhistas elas já são trabalhistas ah pelo lado trabalhista o nosso é pelo lado da saúde não mas em São Paulo eles cumprem isso ou não as empresas essas grandes empresas Eternite e Brasilite acabam cumprindo mas muitas vezes o trabalhador ou não tem acesso ao resultado quando tem não sabe se está doente ou não tanto é que a gente acha que isso tem que ser uma garantia do Estado eu acho que cabe ao SUS esse controle ou pelo menos saber se a empresa está cumprindo isso porque isso aí é um exame que é feito pela indústria eu depois vou querer ouvir a nossa advogada aqui para ver se a gente faz que o SUS também entre nisso uma corresponsabilização claro pelo princípio da responsabilidade objetiva a empresa que expôs ela é a responsável inclusive financeiramente sim mas talvez colocar o SUS nisso ajude o acompanhamento ainda que esse custo depois seja repassado para a empresa a gente tem que verificar isso depois até porque eu estou preocupado em cumprir eu estou preocupado em aprovar a lei nova e cumprir aquela que não está sendo Fernanda Janaze bom até o foi dito tem uma legislação trabalhista que diz que as empresas são obrigadas fala mais desculpa fala mais perto do microfone Fernanda tá uma legislação trabalhista você causou um pequeno acidente hídrico que não tem nenhum impacto ambiental que essa água está descontaminada não tem mercúrio não tem agrotóxico então você está absorvida e que vai ser privatizada em São Paulo vai ser privatizada aqui já foi então ó pra gente ter a questão das leis aqui existe uma lei trabalhista uma legislação trabalhista que obriga as empresas a fazer exames médicos pós-demissionais vocês são chamados vira e mexe Brasilite manda cartinha eternite aí vocês vão lá e não recebem os resultados ou não confiam nos resultados das empresas e é justo tá porque não é transparente então esse é um problema o SUS tem uma lei federal a 9.055 que diz que cabe ao SUS cadastrar os trabalhadores isso é de 95 e acompanhar isso não é cumprido que é algo que a gente vem denunciando agora foi criado um data mianto em que os serestes estão alimentando um banco de dados só que se ficar só em banco de dados até o hermano tá aqui a gente sabe que isso não vai dar em nada então nós temos de ter algum mecanismo tá que realmente e uma das propostas que a gente tem feito e o INCOR tem feito há muito tempo é o seguinte esse controle pós-demicional ser feito pelo Estado tá com recursos das empresas porque competem a elas isso só que quem tem de fazer é um organismo uma entidade confiável tá porque a gente sabe que o serviço médico da empresa o que que ela faz ela se adianta ela sabe que o trabalhador tá doente ela sabe que o trabalhador vai à justiça então ela já produz ali as informações que ela precisa pra rebater esse trabalhador só que ela não passa pra eles o hermano acompanhou isso bem na briga do jato de areia nos estaleiros a maior parte é triste dizer isso mas é verdade a maior parte dos médicos patronais analisavam os trabalhadores que estavam com é é é é silicose silicose não diagnosticavam silicose diagnosticavam tuberculose tabagismo tuberculose bronquite inflamação da pleura para não vincular não criar um nexo causal entre uma tecnologia suja e uma doença terrível a gente teve que levar o hermano bem lembra disso os metalúrgicos de Niterói e São Gonçalo pro hospital Antônio Pedro da UF e aí que deu que tinha 800 trabalhadores com silicose então é isso que a Fernanda está dizendo quem tem que fazer isso tem que ser uma entidade completamente confiável bom mas vamos continuar então só um detalhe então fala no microfone o detalhe só um minutinho olha dos 50 trabalhadores nós vamos passar a lista aqui para a doutora Daniela está aqui né dos 50 trabalhadores que vieram a São Paulo e muitos de vocês quem que foi a São Paulo fazer exame no ICOR levantem as mãos foram 50 tá desses 50 25 apresentam problemas tá de placas pleurais que a indústria insiste em dizer que não é problema que é marca disposição embora ninguém tenha nascido com placas pleurais a nossa o Ministério da Saúde já há muito tempo já reconhece tá o que não ocorre no resto do mundo e acho que a Carmen sabe disso placas pleurais acabam não sendo indenizadas em muitos países então aqui no Brasil as ações de indenização de placas pleurais ocorrem tá então desses 50 que foram a São Paulo que estão aqui tá 25 tem já alguma alteração na pleura tá então é importante dizer isso que é muito acima do que nós esperávamos o irmão há muitos anos atrás mas dizia que na indústria do fibra o cimento o cimento amianto em média 30% adoecem lembra disso no caso aqui em particular nós atingimos quase 50% tá então vocês hoje os últimos 10 vão receber seus resultados doutor Jefferson trouxe os resultados vão ser entregues desse grupo também quase metade tem problemas e que podem então acionar na justiça e receber uma indenização que é mais do que justa pelos problemas que isso causa beleza Fernanda então dando sequência dando sequência já que se falou aqui de ações de justiça ouçamos agora a doutora Daniela Elbert que é do Ministério Público do Trabalho procuradora do trabalho do MPT tá aqui conosco é importante porque a gente já tá discutindo a questão da justiça das indenizações da demonstração então a gente transitou um pouco da área da saúde pra área da justiça então é um bom momento de ouvir a doutora Daniela que tá conosco aqui então a palavra é sua obrigado aqui pela presença bom dia todas as pessoas presentes bom dia deputado Carlos Mink em nome do qual eu cumprimento todos presentes aqui na mesa agradeço imensamente o convite é um tema que eu sou apaixonada há muitos anos a gente o Ministério Público do Trabalho ele atua na defesa das leis e sempre na defesa do trabalhador e nós temos um programa nacional de banimento do amianto ele começou há mais de 10 anos 2012 salvo engano e nós começamos pelo banimento em si já passamos por várias etapas eu acho que nós estamos evoluindo só temos a questão da Sama mineradora ainda com a permissão precária para a exportação do amianto e a gente vê que na luta do Ministério Público do Trabalho junto com a Breia junto com todas as instituições a gente passa por vários percalços eu gostaria de citar deputado a NR15 o anexo 12 ele exige o acompanhamento hoje de pelo menos 30 anos dos trabalhadores que são expostos ao amianto nem todo agente nocivo exige esse acompanhamento pós-contratual isso é algo muito pontual na nossa legislação só que o grande entrave que nós verificamos e os trabalhadores aqui presentes podem nos confirmar é justamente a falta de conscientização em todos os setores que fazem uso do amianto a gente verifica que os trabalhadores não tem noção da nocividade da substância carcinogênica a gente verifica que quando a gente faz a capacitação junto da vigilância sanitária os peritos não sabem da nocividade de como tem que fazer a destinação dos resíduos de como grave essa situação eu me lembro que há uns oito anos atrás ou mais quando a gente começou com os termos de ajustamento de conduta o Ministério Público antes de judicializar as demandas sempre na defesa coletiva ele propõe termos de ajustamento de conduta para adequação extrajudicial e nós começamos com os taques com o comércio isso foi em Blumenau e toda vez que eu chamava uma empresa pequenininha para explicar da nocividade do amianto eles diziam que levavam as telhas para casa teve um senhor que me disse assim doutora eu não corri risco nenhum na hora que eu serrei a telha eu parei de respirar então assim isso acontece ainda acontece até hoje quando a gente fala que existe um programa nacional de banimento do amianto as pessoas me perguntam mas ainda existe amianto e a gente vê aqui no Rio de Janeiro tudo que acontece a gente vê um porta-aviões sendo afundado com toneladas de amianto e a gente fica de mãos atadas e as pessoas adoecendo então eu diria que esse PL 1409 ele vem a contribuir de forma essencial porque a destinação do resíduo é muito importante mas eu penso que a palavra de ordem deputado seria capacitação e conscientização conscientização de todos da nocividade desse produto porque eu acho que quando a pessoa tiver a noção adequada da gravidade e do que pode acontecer com ela ela vai buscar o cumprimento da norma hoje no Brasil a gente tem dificuldade para criar a norma para colocar em prática e para ter resultados se as empresas de uma forma geral não fizessem essa publicidade fraudulenta na verdade do que é o amianto os trabalhadores saberiam do risco desde o início e eles teriam interesse em acompanhar os exames estar sempre à disposição quando eles fossem colocados eu me recordo que numa dessas empresas que a gente já citou aqui eu fui fazer uma inspeção surpresa e são em 5 anos atrás quando nós chegamos no portão eles saíram correndo com mangueira a empresa era toda branca lavando todo o estabelecimento era um estabelecimento pequeno nisso a secretária a gente tinha os peritos médicos e os ambientais a secretária a gente pediu o médico que iria olhar os exames dos trabalhadores e ela dizia sim mas aqui não tem risco nenhum e nisso o médico levantou um exame e disse assim nossa tem um trabalhador que está já doente o médico do trabalho não levantou nenhuma dúvida sobre a exposição amianto e na hora ela disse assim é o meu marido então assim ela trabalhava lá há 8 anos o marido trabalhava há 16 eles não tinham a mínima noção do risco que eles estavam expostos e essa falta de conscientização faz com que a gente não consiga implementar as leis de forma satisfatória doutora Daniela deixa eu só estava falando eu me lembrei de uma coisa o dia que a gente votou no plenário não era nesse prédio era no prédio antigo da Lerge lá na 1º de março no palácio Tiradentes a gente estava votando a lei do amianto o irmão estava lá o que que acontecia a empresa se não me engano a Asberite levou três ônibus com trabalhadores contra para dizer que se fosse aprovada a lei todos seriam demitidos todos seriam demitidos então estava lotado de trabalhadores que eram as vítimas mas estavam de tal maneira atormentados e chantageados pela empresa então o que aconteceu o irmão me deu uma lista de 12 óbitos que estava no atestado como a causa da morte asbestose mesoterioma e tinha o nome dos trabalhadores e trabalhadoras e a função que cada um deles então quando eu subi para falar antes de começar a explicar da lei mostrar que em outros países não houve demissão porque houve substituição etc eu comecei a ler um por um o nome dos trabalhadores ou das trabalhadoras o que estava escrito no atestado de óbito e aonde eles trabalharam houve um silêncio sepulcral porque eu estava sendo vaiado eu estava sendo vaiado houve um silêncio sepulcral porque as pessoas não sabiam que isso que você acabou de dizer que no atestado estava que a causa era asbestose mesoterioma etc e aquilo foi mudando foi mudando foi mudando e no final nós conseguimos aprovar a lei e os trabalhadores aplaudiram quer dizer virou o contrário a partir da demonstração que eles claro conheciam aqueles colegas eram das empresas deles só que não tinha sido em nenhum momento divulgado que esses óbitos tinham essa causa tão clara eu me lembrei agora veio isso na minha cabeça ouvindo você falar e contar essa sua história deputado e essa parte é fundamental porque os trabalhadores na prática quando chega a judicialização já dos trabalhadores doentes a empresa comprova que ele tentou chamar os trabalhadores mas ela manda um comunicado para comparecer às vezes o trabalhador já mora muito distante da empresa compareça para os exames regulares ele não informa que é em razão da exposição do amianto que tem risco de vários cânceres que tem outros riscos respiratórios então o trabalhador que não tem essa consciência ele não vai se deslocar na nossa rotina corrida sem saber da nocividade do amianto então essa questão da conscientização e da capacitação dos envolvidos eu acho que é a parte fundamental para a efetividade de qualquer lei sobre o assunto deixa eu lhe perguntar uma coisa doutora Daniela em relação aos resultados nós sabemos que o Ministério Público do Trabalho é muito consciente muito ativo enfrenta sabemos que tem sido acionado também junto com os advogados da Abreia quais são os resultados que a gente teve até hoje das ações ajuizadas eu sei que em alguns casos a gente obteve indenizações em alguns casos as empresas recorreram o que você poderia nos trazer para essa audiência que está sendo televisada a TV alerja alcança milhares e milhares de pessoas inclusive deputados mas também a população que a gente quer alcançar quais tem sido os resultados obtidos pelo Ministério Público do Trabalho em relação às ações ajuizadas em relação seja de mudança seja de indenização todo tipo ligado à questão do amianto o que você poderia nos contar deputado eu diria que assim nós temos várias frentes de atuação quanto mais o tempo passa mas essas frentes se ampliam porque de uma forma geral o Ministério Público do Trabalho ele pode atuar tanto nas investigações nos inquéritos propondo as ações civis públicas que o efeito seria para todos em geral quanto a gente atua em ações individuais no caso do amianto a gente começou primeiro pelo banimento então pelo banimento a gente pegou plantas industriais de empresas pontuais por exemplo Eternite em São Paulo Eternite no Rio de Janeiro em Colombo Paraná nos vários locais e fomos entrando com ações civis públicas no caso dessa empresa as condenações elas não são idênticas aqui no Rio de Janeiro nós tivemos a melhor delas a gente tem uma condenação de dano moral coletivo em 50 milhões é bastante alto mas essa é uma empresa que ela uniu todas as ações como a gente tem ações procedentes e improcedentes e eles estão discutindo um acordo nacional nessa empresa específica a Abreia entrou com uma ação civil uma ação coletiva também na época eram poucos associados da Abreia justamente porque os trabalhadores não tem consciência da nocividade a gente conseguiu uma procedência o Ministério Público ingressou como litisconsorte ativo justamente para que o resultado fosse para todos e ela ainda está pendente de execução doutora Juliana ainda nada chegou ao fim porque sempre existem aqueles percursos no processo judicial a nossa lenta justiça classista nas nossas o que eu vejo de muito resultado prático quer dizer não pagaram um tostão ainda ainda não e a empresa entrou em recuperação judicial tem vários percalços nesse meio tempo outras empresas também são res mas não existe sempre a discussão é eterna nesse meio tempo quando a gente tenta a vigilância do trabalhador a gente tenta buscar o trabalhador que hoje em dia nesses trabalhadores que fizeram exames recentemente a gente já tem trabalhadores acometidos com período de latência de até 50 anos quando se falava em 30 então a nossa NR fala de acompanhamento por 30 anos mas agora eles estão adoecendo com mais tempo como que evoluíremos nesse sentido né então a nossa grande dificuldade atualmente é a busca ativa dos trabalhadores que foram expostos isso a gente fala de uma mas alguns desses trabalhadores foram indenizados a casos individuais coletivamente não individualmente o que nós fazemos é normalmente a Abreia nos chama nas ações individuais e o Ministério Público do Trabalho acompanha o processo como parecerista a gente não pode a nossa atuação pode ser como parecer quando o MPT atua ofertando parecer normalmente a procedência é um percentual maior mas mesmo assim a gente esbarra no desconhecimento mesmo dos magistrados quando a gente a empresa apresenta a documentação ela apresenta como se eles fossem efetivamente notificados e a culpa é do trabalhador que não comparece justamente pela falta de consciência da nocividade eu me lembro também a Fernanda deve lembrar que ela estava também com o Hermando comigo no Supremo quando isso foi julgado para quem não lembra havia uma lei do tempo do Fernando Henrique que dizia que podia ter desde que tivesse as EPIs os EPCs uso seguro e as nossas leis estaduais em tese não poderiam contrariar uma lei nacional não podia uma lei nacional dizer que com cuidados poderia e uma lei estadual dizendo que tem que banir então foi interessantíssimo esse julgamento porque primeiro foi julgada a lei nacional e ela foi declarada inconstitucional porque ela feria dois artigos da constituição federal que era o direito à saúde e o direito ao trabalho digno então foi interessantíssimo isso porque antes de validar aí por um placar melhor se não me engano nove a dois antes de validar a nossa lei estadual e as outras foi invalidada a lei federal porque ela contrariava dois artigos da constituição me corrija a Fernanda que era o direito ao trabalho digno e o direito à saúde do trabalhador então veja como é difícil isso para a nossa ser validada teve que dizer que a federal é que era inconstitucional mas deputado além eu não quero me aprofundar eu acho que o meu tempo já se esgotou mas eu vejo que mesmo com a legislação vigente a gente não tem só a questão das telhas a gente tem indústria química hoje a gente tem na Bahia casos de empresas químicas que ainda usam células de amianto para filtragem mesmo com a ausência de permissão do Ministério de Trabalho e Emprego legislação nacional que valide o uso a gente mesmo a gente não consegue uma liminar para proibir para paralisar a empresa porque a gente tem toda essa dificuldade de fazer cumprir a legislação e eu vou chamar a atenção de um último ponto deputado que seria interessante aprimorarmos nesse projeto de lei que foi colocado pelo doutor Jefferson a questão da logística reversa porque realmente o consumidor ele não sabe o que fazer com as telhas quebradas com aquele produto que ele verifica numa rua a gente aqui no Rio de Janeiro principalmente dependendo do local que a gente vai é puro amianto né e a gente precisa ter essa previsão da logística reversa para que as empresas possam destinar para o aterro sanitário não o consumidor né senão nunca vai ser implementado beleza fala no microfone Fernanda sem tornar o seu chá é não mas não fui eu dessa vez eu sei eu sei onde você colocaria a questão aqui nesses artigos ou seria um outro artigo da logística reversa é um outro eu acho que a gente pode pensar e melhorar o projeto de lei e tentar fazer uma regulamentação específica porque ele está o projeto de lei está só como um programa né ele não está como algo positivo eu tenho uma lei sobre logística reversa mas a lei sobre logística reversa que está em vigor a gente já fez audiência etc é basicamente sobre a embalagem mas ela tem o princípio da responsabilidade objetiva de quem coloca então é responsável por ajudar as cooperativas de catadoria a gente poderia eventualmente temos que estudar isso depois pegar a lei da logística reversa e abrir um capítulo específico para os produtos perigosos etc como se aplicaria nesse caso a responsabilização aproveitando uma lei já em vigor então a gente tentou incluir o amianto produtos de amianto na lei de resíduos sólidos que existe que é uma lei federal uma lei federal então eu acho que esse é um ponto muito importante para nós que é o pequeno gerador porque em São Paulo quando o pessoal liga para a CETESB e diz assim eu tenho aqui o que eu vou fazer o que eu faço eles mandam ligar para a Breia aí a pessoa liga e fala assim a Breia recolhe lixo eu digo não porque não sabe o que fazer mais adiante a gente vai ouvir o Bernardo da Conlurbe aqui para dizer como é que a Conlurbe seguramente é acionada e como é que ela faz e o que a gente poderia fazer para melhorar isso vamos dar sequência então acabou sim obrigada não então uma salva de palmas aqui a doutora Daniela Elbert que é do Ministério Público do Trabalho a gente tem falado tanto em trabalhador eu acho que está na hora de ouvir o Eliezer João de Souza que é presidente da Breia uma sugestão uma sugestão claro você pode sempre a Fundacentro ouvi a Fundacentro e a Conlurbe e Lúcia e Eliezer fazer esse fechamento que é a questão do movimento social mas eu acho que é melhor ouvir o movimento primeiro porque aí depois eles já vão ter que se pronunciar sobre isso a gente pode inclusive ouvir agora o Eliezer e deixar a Maria Lúcia para mais adiante para não fazer assim seguidos os dois então começamos ouvindo o Eliezer João de Souza presidente da Breia São Paulo sempre presente nas nossas audiências aqui do Rio de Janeiro e sempre tão combativo persistente um herói nessa luta bom estar contigo aqui meu companheiro obrigado domingo a gente fica feliz de estar aqui agradecendo o convite né para agradecer essa mesa aqui com as melhores que a gente vê para debater um assunto tão importante como esse projeto de lei que você representa aqui eu quero lembrar aqui dos companheiros aqui do plenário nossos três trabalhadores juntos né a gente está no mesmo barco a mesa também estão todos no mesmo barco né mesmo que a gente são contaminados os outros não são continuamos lutando e brigando para poder resolver nosso problema então eu quero fazer a memória das três companheiras parece que quando eu chego no Rio elas falam assim olha você tem lembrado de nós dois em que a a Dulcelina a Rosa e a minha Ruth né está aqui a Luz que representa também a Doutora Terezinha então eu nunca esquecerei eu eu tenho um não sei se é um hábito meu de carregar a memória dos companheiros que nos deixou para mim isso continua vivo com a gente fazendo tudo que precisa para acabar com essa meada mas vamos bater aqui mais o projeto de lei o amigo nós tem pouco tempo e geralmente tem que aproveitar esse pouco tempo né aquilo que é mais importante que o pano de fundo cujo eixo é justamente esse caçula da lei no Brasil que é o 1409-2023 é isso que é o projeto de lei que está aqui na nossa mão que você está apresentando né é o seguinte eu sou uma das pessoas muito preocupado com isso eu acho que nós da luta contra o aumento quando eu falo nós a gente cumprimenta todo esse coletivo nacional e internacional que inclusive está representado pela Carmen aqui lá de Portugal né é um trabalho conjunto de todos nós então o seguinte eu quando nós começamos a lutar contra o amianto primeiro começou a luta para encaminhar para exames depois de outros processos a gente não pensava nem no banimento do amianto depois isso veio logo em seguida mas acho que a gente deixou passar um pouco essa questão ambiental eu acho que foi um erro nosso na nossa luta tá porque nós podíamos ter levado isso um pouco mais junto porque nós levou por exemplo a Béia fez agora dia 5 de novembro 28 anos né e o que que aconteceu conosco é esse passivo já estava introduzido há muito também no meio ambiente e ele continua no meio ambiente eu não tenho dúvida que enquanto nós estamos aqui nessa sala discutindo esse projeto de grande importância várias caçambas de produtos resíduos estão sendo jogados de carteira de qualquer forma por aí né isso é muito preocupante que eu vou dar um dado para você conclusivo aqui o ano passado faleceu um companheiro o senhor Francisco de Osasco que ele tinha trabalhado há 56 anos que ele teve contato com o amianto o mesmo terreno matou ele então isso é muito sério é claro que a proporcionalidade dessa contaminação pelo tirar as pessoas trabalhando esse passivo jogando a terra de qualquer forma nas caçambas ou de qualquer outra outra condução em mina proporção não vamos comparar isso com a gente está dentro de uma fábrica dia e noite trabalhando aí trabalhei 13 anos e faz aqui trabalhou muitos anos também mas a contaminação vai acontecer e não vai acontecer dentro de um ano dois anos três anos vai levar tempo acontecer isso então a responsabilidade é muito grande para a gente e a gente agora que está aprofundando mais isto começa no Rio que já é a segunda ou terceira discussão né e outra coisa é bom lembrar disso a gente só tem isso aqui no Rio porque você tem isso na hora do dia essa luta contra o amianto do dia a dia seu se não fosse você talvez isso aqui já não estava mais nós nem estávamos aqui discutindo isso se está percebendo a atenção disso é o que não acontece em Osasco nós não temos mais o companheiro Marco Martina como deputado estadual que é uma ferramenta nessa luta mas que o Emílio não é um Marcos mas também continua fazendo um trabalho é tanto que eu estou levando o seu projeto até pedir para a emissão você vou estar levando amanhã vou conversar com a assessoria dele talvez até com ele fico muito honrado obrigado que dê frutos é não vai dar se Deus quiser então o seguinte e outro fato importante a partir de hoje a gente está já alguns dias trabalhando isso e aqui vários de vocês vão estar conosco parece que você também vai estar em Brasília e eu acredito que todo esse trabalho estadual ele tem de ser focado em Brasília para a gente ter uma proposta nacional né com certeza outra coisa que está muito preocupando a gente Ming é os estados não tem aterros especiais para poder colocar esse esse produto perigoso né e tem de construir isso ainda talvez dá para fazer uma adenda necessitiva que tem ensinar uma área lá sei lá talvez pode ir igual o irmão falou ser um complemento no projeto aqui quando ele for votado consolidar ele como projeto regulamentar e tudo mais tá então eu acho que é isso gente é cada olha nós estamos hoje até dar um dado para vocês muito triste infelizmente em Osasco eu acho que nós a fábrica fechou em 2000 em 1993 a gente não tem mais o nosso número de pessoal que trabalha está muito pouco vivo ainda né com familiares e tal tá então isso isso não é muito bom para a gente porque vai diminuindo a nossa demanda com o nosso trabalhador né a gente está sentindo isso aqui no Rio então um pouco melhor porque tem a fábrica fechou um pouco depois tem bastante trabalhadores que estão encampando essa luta junto com todos nós aqui mas esse passivo ele tem que se acabar nós temos que tirar esse passivo senão a gente eu fico a vez pensando assim até parece que a gente não é porque a gente quer né mas acaba sendo até um pouco irresponsável a gente lutou tanto para acabar com o ambianto e graças a Deus vamos no ambianto mas como a Fernanda falou gente a gente recebe telefoneu todo dia né o pessoal liga para a prefeitura para a Centeia às vezes manda ligar para a Breia para a Breia resolver o problema nós não temos que resolver isso e a gente fica até sem condições como é que eu vou conversar com o companheiro ele quer ele está tirando o telhado tirando a caixa d'água ele está tirando isso está indo para qualquer lugar né e ele procura uma alternativa ele não tem e nós também não tem como porque não tem força nem é responsabilidade da Breia obviamente é acaba sendo não por conta da agência a gente não quer isso de forma mas acaba sendo a responsabilidade a gente lutou para acabar tanto com o ambianto e agora o resíduo está aí nós não temos condições de encaminhar nem para os órgãos competentes que é isso para resolver isso está acontecendo muito 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 então é uma preocupação o projeto é importantíssimo a gente tem que levar isso aqui por exemplo os outros estados também tentaram fazer isso e outra coisa provavelmente tirando uma proposta nacional em cima dessa lei estadual eu acredito de São Paulo também vai ter de determinar isso para o município porque por exemplo Rio de Janeiro vai ter um município daqui a 500 quilômetros sei lá a dimensão do estado do Rio não entendo muito da dimensão aqui mas em São Paulo por exemplo a gente sabe um pouco isso né por exemplo como vai determinar o estado do Rio de Janeiro através da capital aqui do Rio é que o município longe daqui fazer esse trabalho vai ser muito difícil a gente também determinar um pouco isso para que os municípios também se responsabilizem por esse passivo que tem de acabar tá bom beleza obrigado mais uma vez parabéns aqui olha vamos vamos sistematizar aqui então já é uma hora e nós temos ainda ouvindo primeiro eu queria aqui anunciar que eu já falhei aqui a presença da Regina Bueno que é do Conselho Estadual de Saúde cadê a Regina Bueno tá aí tá representando o Conselho Estadual de Saúde se tivesse uma cadeirinha aqui na mesa se não considere-se da mesa vai falar também então quem falta falar nós vamos ouvir agora a a Valéria Ramos Pinto que está conosco aqui da Fundacentro a Valéria além disso nós temos que ouvir o Ciro Novelo também da Saúde do Trabalhador a Maria Lúcia Carmo também da Breia e o Bernardo Ornelas da Conlurbe então vamos contar aqui bom e a Regina Bueno que eu acabei de dizer que é do Conselho Estadual de Saúde a gente estava com o nome da sua companheira Daniele Moretti que não pôde vir você está então representando importantíssimo o Conselho Estadual de Saúde que tem um papel em determinar as políticas de saúde aqui do Estado então vamos fazer a conta aqui nós temos a Valéria que é a primeira que vai falar um vai fazer uma apresentação depois nós temos a Conlurbe que é o Bernardo Ornelas temos o Ciro antes do Ciro a Regina Bueno e e por fim a Maria Lúcia da Breia fechando então qual é a conta somos cinco cinco minutos exatamente vamos ver se a gente consegue fazer de cinco para menos mas tudo bem mas vamos de qualquer maneira começar com a Valéria Ramos da Fundacento que está mencionada explicitamente no nosso projeto de lei Valéria a palavra é sua Bom primeiramente está funcionando? tá bom primeiramente eu só posso dizer que eu estou muito honrada de estar na presença de todos vocês como a Fernanda também falou são os nossos heróis então esse é o o trabalho da Fundacentro é para os trabalhadores então assim me sinto muito honrada e também nessa mesa que é a história da luta pelo banimento do amianto e aqui eu quero cumprimentar em particular a Fernanda Janazzi e o senhor Eliezer que esteve conosco lá na Fundacentro e que para mim é a referência de luta e eu tenho muito respeito e uma honra estar aqui com vocês eu vou fazer uma apresentação muito breve eu estou no lucro porque tinha me dado três minutos cinco minutos há de dar para falar vou tentar ser bem breve deixa eu ver onde é que eu me posiciono então na verdade assim diferente da grande maioria aqui a minha história com o amianto ela é bem mais recente nós temos apenas quatro anos discutindo a questão da desamiantagem mas eu quero fazer um registro histórico que há 25 anos eu trabalhei na Fiocruz de 98 a 2005 e quando eu cheguei lá a Fiocruz já tinha banido o amianto e aí eu quero fazer referência ao doutor Hermano a gente tinha que ficar atento não podia receber já material com o amianto eu coordenei a parte de segurança e meio ambiente do Instituto de Tecnologia em Bono Biológico Biomanguinhos e lá a gente tinha CIPA tinha Bombeiro e a nossa CIPA era muito atenta então não podia entrar material com o amianto eles estavam muito atentos então assim para mim também foi uma grande honra trabalhar com aquela os trabalhadores de biomanguinhos são assim fantásticos então vamos passar adiante eu queria comentar assim brevemente eu vou começar por desambientagem e eu já faço um registro que esse termo foi um colega da equipe do projeto nós não trabalhamos sozinhos acho que isso é fundamental destacar que todo esse trabalho de luta de banimento e agora da remoção ele é um trabalho extremamente coletivo e isso é fantástico porque ninguém faz nada sozinho tudo a gente aprende com os colegas e a gente compartilha e quando a gente se deparou lá atrás em 2019 com a lei um projeto de lei municipal de Florianópolis para que previa além do banimento a remoção de algumas instalações de amianto dos prédios públicos da administração direta e indireta nós achamos fantástico importante a remoção mas aí levantou soa aquele alarme aquele alerta tá tudo bem vamos fazer mas com segurança o que a gente não pode fazer realmente é como alguns já mencionaram doutor enfim todos que já fizeram essa referência a remoção ela não pode acarretar num risco adicional ela tem que ser a solução a gente quando trabalha em segurança o princípio primordial da segurança é o que? eliminar o risco então a gente tem que começar a tirar o elemento perigoso que é a fibra a fibra ela não se destrói o que se destrói o que deteriora é o fibro cimento é o cimento que segura a fibra então a fibra vai estar lá eternamente adoecendo as pessoas e a gente não pode retirar em condições inseguras criando um risco adicional expondo os trabalhadores a população do entorno as pessoas que estão ocupando aqueles espaços ou que estão na vizinhança então isso é fundamental o que nós fizemos então? fomos estudar nós temos uma equipe foi na época do início da pandemia então algumas atividades de campo nós não podemos executar então nós fizemos um estudo sobre quais eram as boas práticas de desambientagem começamos por aí que na época só tinha alguns manuais que a Fernanda tinha escrito e o doutor Hermano lá na Fiocruz o manual de troca limpa essas eram as referências brasileiras só em português a gente só tinha isso então nós começamos a pesquisar para tentar elaborar então a Fundacentro ela trabalha com pesquisa a missão da Fundacentro é o que? trazer conhecimento desenvolver conhecimento e difusão de conhecimento e difusão então a gente foi trabalhar onde a gente podia alcançar porque a gente não fiscaliza a gente até trabalha para poder fazer cumprir as coisas também porque a gente tem essa motivação mas o nosso papel é o conhecimento então nós fomos desenvolver buscar desenvolver um guia de boas práticas e aí eu trago um resumo e o termo desambientagem ele já existe em Portugal por isso que nós adotamos eu sei que pode algumas pessoas não gostam mas isso foi uma pesquisa que inclusive um colega fez por isso que a gente adotou esse termo então só para fazer o registro aqui então aqui está bem resumido quais são as etapas fundamentais de um processo de desambientagem na verdade um programa de desambientagem mais abrangente a gente tem que fazer um planejamento de todas as etapas do processo e ele como já foi bem dito aqui ele tem que começar por um inventário a gente precisa saber onde tem amianto quanto que tem e em que condições é fundamental porque a partir dessas informações a gente então vai passar ali para a segunda etapa que é a priorização que também já foi falado aqui a gente precisa saber em que condições daquele material está e aí a gente faz uma conta isso tem no guia de desambientagem que é o risco dependendo da quantidade do estado de conservação do tipo de amianto porque tem vários tipos de materiais a gente vai poder calcular que risco se é alto, baixo ou médio entendeu e o tipo de ocupação bem acertada a questão das escolas por quê? porque é onde você tem a população de crianças não só mas de crianças que são mais vulneráveis do ponto de vista do risco de adoecimento e isso é importante então a partir daí a gente consegue estabelecer a partir de critérios não é aleatoriamente critérios a gente pode escolher prioridades quais são as instalações que precisam inicialmente urgentemente às vezes passar por esse processo bom feito isso a gente passa então para a elaboração de um plano de trabalho o plano de trabalho ele assim eu coloquei alguns tópicos aqui de uma forma bem resumida e está meio borrado aqui deixa eu passar para lá de cá o plano de trabalho ele precisa de uma forma resumida ter a caracterização de qual é o material que está instalado aonde está instalado qual é a execução que vai ser feita qual é exatamente o trabalho isso tudo tem que estar muito bem descrito uma análise de risco não é só amianto quando você vai mexer numa obra você não tem só o risco do amianto você tem uma queda de altura você tem um risco de eletricidade você pode ter outras coisas você tem que considerar o entorno a proteção o isolamento os processos de controle da exposição ambiental como é que isso vai ser feito o controle isso tem que estar no plano de trabalho a capacitação que também já foi muito bem falada esqueci de cumprimentar a engenheira Carmen nossa grande contribuída assim como a gente fala tudo é muito coletivo então assim algumas pessoas aqui doutor Hermano participou da revisão do guia a Fernanda foi uma grande apoiadora desde o início a Carmen já esteve conosco em algumas oportunidades inclusive lá em Florianópolis conosco então nós temos feito um trabalho de mãos dadas mesmo compartilhando conhecimentos e ajudando porque o que a gente quer é avançar então as medidas de segurança de todo tipo as individuais as coletivas todo o processo de controle do ambiente para a descontaminação tudo tem que estar no plano de trabalho capacitação dos trabalhadores como eu falei e o descarte que foi muito bem aqui já identificado são resíduos perigosos então ao contrário do que a gente vem vendo acontecer que esses materiais têm sido descartados aí porque não tem estrutura aí você como que você vai descartar um material perigoso se não tem onde colocar é caro e é pago somente é numa pesquisa breve nós fizemos um levantamento tem uma tese de um um pesquisador Pedro Lombardi ele fez uma tese recente é de doutorado e ele fala sobre isso eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre o passivo e aí ele fez um levantamento dos aterros que se tem hoje no Brasil e ele fala já era na ordem de vinte e pouco se não me engano que talvez nem todos pudessem receber o amianto porque a Fernanda mesmo já lembrou precisa estar registrado no Ministério do Trabalho aí eu peguei a listagem do Ministério do Trabalho e verifiquei da lista que eu tive acesso oficialmente apenas quatro empresas que estão cadastradas para trabalhar com amianto podem receber resíduos de amianto se esse dado for verdade assim se estiver correto porque foi uma pesquisa breve dos materiais que eu tive acesso é uma tragédia porque a gente não tem estrutura hoje para destinar esse resíduo então isso é uma outra questão que precisa ser resolvida porque as pessoas precisam ter aonde destinar adequadamente e aí a ideia da logística reversa eu acho que o artigo nove décimo talvez pudesse constar isso eu acho que é excelente e aqui antes que eu me esqueça o inventário aqui por exemplo na lei lá de Florianópolis quem ficou responsável foi a Secretaria de Infraestrutura que também ainda não fez e a questão das escolas aqui também é uma questão que depois eu gostaria se der tempo de comentar bom feito um plano de trabalho detalhado veja bem vai para a execução agora a execução tem que cumprir o plano de trabalho então não é redundante a gente dizer com segurança e de acordo com o plano de trabalho por quê? porque as coisas às vezes ficam no papel papel é muito bonito e aceita qualquer coisa só que na execução precisa reproduzir fielmente o que está previsto e aí não deu para tudo rever não dá para a gente avançar se não for cumprido então assim é possível fazer com segurança? é os outros países vários países estão fazendo estão encontrando dificuldade e a gente tem que conversar com quem está fazendo dizer olha onde dá certo onde não dá certo claro cada realidade é única então o Brasil tem suas características próprias então às vezes o que deu certo lá fora pode não dar aqui a gente tem que ter essa consciência também não é que lá fora é melhor não lá fora é diferente mas a gente pode sim conversar e adquirir experiências e a gente está fazendo esse trabalho lá na Fundacento que é pesquisar as experiências exitosas em desamentagem tanto que ano passado nós estivemos aqui e aí eu quero registrar novamente o senhor Eliezer sempre assim fantástico ele foi de ônibus para Florianópolis para participar de uma atividade conosco quando nós recebemos a engenheira Alessia Angelini que também muito assim disponível e interessada veio estar conosco ela estava no Brasil e ela fez questão de sair da Bahia para Florianópolis para também compartilhar os conhecimentos dela conosco e nessa ocasião nós podemos contar com a participação firme lá do senhor Eliezer pode passar por favor o próximo e aí tá eu não vou entrar em muitos detalhes eu tentei ser breve aqui no guia de boas práticas ambientais a gente aprofunda e detalha mais algumas informações que a gente é fácil baixar na internet pode passar o próximo por favor então aqui só brevemente a questão do passivo veja já em 2019 a gente tinha um dado já que está na nota técnica da Fundacentro na ordem de 7 milhões de toneladas estava sendo estimado o passivo brasileiro recentemente o Pedro publicou aqui com outro colega mas isso vem da tese dele de doutorado somente de 2012 a 2017 vejam bem um período curto ele conseguiu porque não tinha dados antes do Ibama com relação ao descarte então fazendo essa conta do que era produção e o que era destinado aqui dá em torno de uns 8 milhões de toneladas nesse período passivo brasileiro tá é claro que vocês vão dizer ah mas Valéria vai ter material que está sendo descartado por aí também só que no ambiente isso continua sendo passivo né o que não está destinado adequadamente é passivo ambiental seja destinado em algum lixo seja instalado então isso é enfim e provavelmente vai ter muito mais porque tem período anterior né que a gente sabe há décadas que o Brasil usa amianto e a gente não tem informação sobre esse passivo pode passar por favor então só reforçando o que já foi falado aqui com a nossa preocupação não dá para sair tirando tudo de qualquer jeito né isso acho que é muito importante a gente ter essa clareza aqui mas a gente também não pode esquecer né e como o senhor Elésio muito bem falou a gente não pode deixar de enfrentar isso porque isso é uma fibra que está aí no ambiente instalado e as pessoas estão se contaminando então assim e com o tempo isso só vai piorar por quê? porque o material vai degradando a fibra não a fibra não se degrada e esse é o problema né então a gente precisa o pessoal reaproveita para casinha de cachorro para sua própria habitação para tampar buraco como foi bem dito aqui nós vimos colega lá o pessoal bota o colega nosso trabalha muito na área de construção civil é do projeto também o Arthur o pessoal bota na rua para tampar piso para tampar buraco por quê? porque as pessoas não sabem a doutora falou muito bem as pessoas não têm conhecimento então uma coisa desastrosa que vocês vocês derem um google aí no youtube vocês vão pesquisar como tirar a caixa d'água aí aparece lá um pedreiro marretando sem máscara a seco destroçando uma caixa d'água aquilo para ele é uma orientação para ajudar os colegas a aprender como que retira uma caixa d'água o que a gente tem que fazer gente aí uma sugestão deputado quero lhe cumprimentar desculpa foi ato falho meu pela sua iniciativa acho que fundamental mas assim então nunca é tarde demais perdão mas assim dizer que uma das outras coisas que poderia se trabalhar porque a gente precisa conscientizar a população é justamente chamar essas pessoas que são multiplicadores e aí eu acho que essa questão do projeto da Abreia é fundamental porque a gente não tem que brigar ao contrário a gente tem que chamar junto olha colega você que é pedreiro você que faz é um comunicador vamos ficar juntos assim como fizeram no Tamar pessoal que matava os tartarugas os ovinhos em vez de eles brigarem continuarem matando não eles passaram a ser os agentes de preservação ambiental e recebiam por isso aliás quando eu fui ministro a gente duplicou o projeto Tamar e eu pessoalmente soltei a tartaruguinha de número 10 milhões que lindo mas já estão em 30 milhões por isso que triplicou mas esse projeto Tamar é bom pegar a gente está falando de tartaruga não tem nada que ver com amianto mas o projeto Tamar um dos sucessos é que juntou as comunidades de pescadores e pagava os pescadores e os moradores para identificar onde é que estavam os ovinhos e protegê-los então envolver a comunidade e pagar por isso foi um dos segredos você tem toda a razão a gente tem que buscar as pessoas que estão diretamente em contato com isso e criar um estímulo mas para criar esse estímulo a gente tem que ter antes qual vai ser a destinação correta e a forma correta então uma lei não resolve isso quiser era eu se uma lei acabasse com racismo com machismo com LGBT a gente já tinha acabado com isso tudo a gente sabe que a lei não é nem o início nem o fim é um momento mas você tem toda a razão agora eu peço para você dar uma enxugada que o tempo está andando e a gente está com fome zero aqui no radar acho que eu me assanhei quando eu vi que tinha um pouquinho mais de tempo eu aproveitei para falar um pouquinho mais mas a questão dos descartes inadequados e a população como a gente já falou é todo mundo que está envolvido nesse processo a engenheira Carmen falou todos aqui falaram as pessoas estão diretamente envolvidos conscientes ou inconscientemente elas podem não estar ali para retirar o amianto mas elas estão fazendo uma obra pode ter embora sejam só a maior parte seja telhas e caixas d'águas a gente tem outros usos como foi falado ali do cinema e coisas que a gente não sabe que estão instalados então é importante muito importante fundamental a capacitação e a conscientização dos trabalhadores porque eles podem ajudar a identificar esses materiais que não é tarefa fácil e toda essa população pode passar por favor encerrando por favor sim sim então aqui está aqui só para reforçar a campanha de conscientização da população porque dentro do como que a gente faz para cumprir envolvendo todos toda a população trabalhadores e a população civil em geral pode passar por favor e aqui só para fechar algumas imagens isso aqui são imagens lá de Florianópolis recentes então você vê o telhado aqui está quebrado na escola que nós visitamos a Fernanda e a Carmen estavam lá conosco essa foto nós tiramos nessa visita em dezembro do ano passado isso aqui também eu tirei lá da Fundacentro telhado da vizinhança nossa então você vê telhas quebradas sobre o telhado próximo por favor e aqui isso aqui também são pessoas da nossa equipe olha isso aqui é num condomínio isso aqui é em outro na garagem isso aqui na praça pública isso aqui na praça 15 então assim gente é telhas fragmentadas recolhidas e provavelmente não vão para lugar nenhum entendeu assim que eu digo para uma destinação adequada vão para um lixo comum fragmentadas em locais de alta circulação sem nenhum cuidado identificação próximo por favor e aqui pasme isso aqui é um depósito gente temporário isso aqui é a nossa é a colurbe de lá tá Jefferson não Jefferson não perdão Bernardo Bernardo perdão então isso aqui é o que a gente mas olha para dizer para vocês nós estivemos na empresa nós estamos conversando nós vamos fazer uma oficina de quatro etapas lá com eles para justamente ajudar da mão para a gente ajudar a construir uma coisa melhor próximo por favor e essa cena é uma registra do doutor Hermano agradeço porque ele nos enviou na época da 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 elaboração do guia essa imagem acho que ela fala por si próprio né do desastre que a gente precisa evitar tá certo então próximo por favor obrigada desculpa aí se eu me alonguei tá não muito bom valeu Valéria muito obrigado eu só eu não eu excluí a equipe mas se puder passar mais uma eu gostaria só de aqui bom isso aqui pode passar por favor que isso aqui não deu tempo é a equipe do projeto e a gente é uma equipe maravilhosa beleza muito bom muito bom então vamos agora eu pedi para minha companheira Lurdinha para ser mais rigorosa e mostrar lá os minutos que faltam porque a gente já está aqui na fase bem avançada vamos ouvir o Bernardo Ornelas coordenador dos projetos da Conlurbe lembrando que eu já falei aqui a Conlurbe recentemente teve numa audiência aqui a gente discutindo a questão da logística reversa dos catadores e são problemas não contaminantes mas são milhões de toneladas milhões de toneladas hoje em dia a gente diz que o lixo é matéria-prima fora do lugar quase tudo pode e deve ser reaproveitado mas tem claro aquelas substâncias que algumas alguns tipos de lixo hospitalar tem que ser até incinerados as empresas são obrigadas no caso do lixo químico a ter dupla impermeabilização um tratamento muito especial mesmo em relação ao lixo doméstico a gente agora evoluiu muito a gente já obriga aqui no Rio desde o meu tempo na secretaria a captar o metano que é o gás do lixo que é um gás de efeito estufa que aquece 80 vezes mais que o CO2 e também tratar o chorume o chorume é aquela substância escura que é produto da decomposição da matéria orgânica que contamina os corpos d'água as baías tiram o oxigênio dos peixes dos manguezais então mesmo lixo doméstico aparentemente inofensivo você tem o chorume que contamina os corpos hídricos e você tem o metano que aquece a atmosfera mas agora a gente está falando de lixos que não são aqueles do dia a dia doméstico a gente está falando de lixo hospitalar de lixo industrial e do amianto que tem normas gerais que dizem que pelo tipo de classe de resíduo não pode ser disposto da mesma forma que o lixo doméstico mas para resolver isso tem que ter aterros especiais para esse fim e quem vai construir aonde vai construir como vai construir isso é um sério dilema por isso é tão importante estarmos entre nós com o Bernardo coordenador de projetos da CONLURB agradeço aqui mais uma vez a presença e passo aqui a palavra e o abacaxi para você responsabilidade grande agradeço a todos pela oportunidade muito obrigado por estar contribuindo aqui estar com pessoas tão brilhantes no assunto minha especialidade não é o amianto estou aqui como um apoio da CONLURB buscando as soluções o grande abacaxi que geralmente sempre passam para a CONLURB porque até pela eficiência de coleta que a CONLURB tem na cidade está nas praias nos morros vielas lagoas na Baía de Guanabara então toda a coleta é feita pela CONLURB então vem junto com ela essa responsabilidade que nem sempre é só dela muitas vezes é muito passado para o poder público uma responsabilidade que muitas vezes são dos órgãos privados eu sinto muito o caso da Coca-Cola quando ela trocou o vidro pelo plástico foi uma julgada de mestre para passar para o poder público o problema do resíduo enquanto a garrafa de vidro ela tinha que fazer toda a logística reversa de coleta lavagem limpeza e retorno quando ela troca para o plástico ela empurra para a CONLURB para a ANLURB para as SLUs essa responsabilidade sobre a gestão então vai ficando a cargo dos órgãos públicos toda essa gestão e eu achei muito bem-vindo os comentários da Daniel do Jefferson também sobre a logística reversa que já existe para as embalagens já existe para as pilhas baterias lâmpadas e não porque o amianto o amianto como vocês destacaram primeiro veio a Conama 307 falando sobre os RCCs depois veio a 348 colocando o amianto ali na classe D que é a classe dos resíduos perigosos que devem ser dispostos no aterro classe 1 que hoje o município do Rio de Janeiro é muito bem munido questão de destinação final a gente tem o aterro sanitário CTR Rio em seropédica que ele tem licença operacional para receber classe 1 classe 2 A e B então a gente está bem munido com essa questão de disposição final porém junto com arcabuço legal a gente também tem que pensar numa estrutura operacional para viabilizar a destinação adequada desses resíduos aí entrando um pouco aqui sobre responsabilidades e atribuições do poder público a Conlurba é responsável pela coleta e destinação adequada dos resíduos domésticos e dos resíduos públicos então são da varrição pública limpeza de vias e pavimentos e os resíduos domésticos aqueles resíduos gerados em grandes quantidades a gente tem uma lei municipal que define como 120 litros por dia eles já são denominados como grandes geradores esses grandes geradores shopping centers supermercados obras eles são obrigados a contratar um serviço terceirizado licenciado pelo INEA o INEA também tem uma participação importante nessa gestão dos resíduos de construção civil no município para fazer a coleta o armazenamento em caçambas coleta transporte e destinação final adequada então a participação da Conlurba sobre os resíduos de construção civil é muito pontual de onde ela vem onde o professor Jefferson atentou muito bem vem da remoção gratuita então a gente tem o serviço 1746 o cidadão liga para a Conlurba e a Conlurba vai até a sua residência remover esses resíduos de pequenas reformas e construções domésticas não de grandes construções e aí esses resíduos e nesse caso vocês levam para a parte de seropédica que é a classe 1 então esse que é o grande dificultador porque a Conlurba ela só remove se o resíduo estiver ensacado então pega esse resíduo ensacado e o operador ali diante da logística do meio urbano não tem condições de ficar fazendo a fiscalização de cada saquinho então dentro e quando e quando não está ensacado ela não faz não faz a coleta aí cai naquele ciclo vicioso que o Gerson falou que é da disposição inadequada as caçambas a Conlurba tem o papel de fiscalização dessas caçambas mas não tem gerência sobre legal sobre a destinação e transporte correto isso seria mais a cargo do INE através do sistema de MTR manifesto de transporte de resíduos que classifica lá os resíduos em diversas classes e você destacou muito bem que é importante a gente criar uma estrutura para que esse resíduo no caso do amianto ele seja removido adequadamente armazenado de forma adequada e transportado de forma adequada também porque no aterro sanitário ele é dividido em áreas em setores e tem o setor que é para resíduo perigoso então ele não pode ir misturado com resíduo doméstico então por isso nossa atribuição está ali na limpeza pública e doméstica o Bernardo deixa eu te perguntar uma coisa desculpa te cortar aqui te interromper às vezes é péssimo que corta o raciocínio mas como eu estou com a memória ruim depois eu me esqueço seguinte por exemplo a Conlurbe tem um cadastro de empresas que estão credenciadas a fazer o serviço de remoção de tal maneira que por exemplo eu sou responsável por uma obra pequena então tenho esse esse rejeito aí a Conlurbe fala olha eu não faço isso mas tem tais e tais empresas que estão cada ou vai no site da Conlurbe você vai ver que estão cadastradas essas empresas estão autorizadas a fazer isso sabe como dispor e como transportar existe isso? não existe no site lá da carioca ponto rio você encontra uma lista de empresas credenciadas na Conlurbe que estão autorizadas a fazer esse transporte e destinação final direto no aterro de seropédica só um parêntese porque o Rio de Janeiro tem cinco estações de transferência de resíduos onde chega o resíduo doméstico os outros resíduos são misturados e vão para seropédica então as estações de transferência não podem receber os RCCs então eles tem que ser transportados diretamente para seropédica para ter a destinação final adequada beleza depois vamos falar mais com com o Bernardo pode fazer pode fazer tem direito sim então no caso específico das escolas públicas a Conlurbe que faz a coleta porque é um órgão público então a gente está não a Conlurbe faz a coleta das escolas municipais algumas escolas tem se queixado para nós de que eles tem recebido acho que da própria Conlurbe da própria Conlurbe uma informação de que elas tem que contratar por serem escolas maiores agora que a Lurt está falando disso eu me lembrei eu até mandei esse ofício para a presidência da Conlurbe que nos parecia até abusivo você está dizendo que não há isso assim você não tem conhecimento eu estou falando pelas escolas municipais pode ser que tenha escola particular escolas estaduais estaduais pode ser o caso assim desconheço esse caso tá bom mas isso é um objeto de um outro tema mas isso realmente foi bom você lembrar que eu vou voltar a questionar isso mas tudo bem vamos avançar então pessoal que a hora anda eu queria então ouvir ouvir agora a Regina Bueno que está conosco aqui e que é do Conselho Estadual de Saúde está representando aqui pode ser um organismo estadual muito importante que acompanha estabelece normas e que a gente sempre se refere e prestigia o Conselho Estadual de Saúde Regina Bueno obrigado pela boa tarde a todos todas e todes eu estou aqui representando a nossa presidenta que é do segmento de usuários que é a Dani Moretti ela não pôde estar aqui por um outro compromisso e pediu para que eu estivesse nesse momento aqui a primeira coisa é colocar à disposição do movimento das pessoas que estão submetidas a esse tipo de problema que é a fibra do amianto a disposição para discutirmos na CISTE porque nós temos uma comissão intersetorial de saúde do trabalhador então seria muito bom que nós pudéssemos estar aqui no Rio de Janeiro com alguém aqui que está presente que pudesse estar participando como membro colaborador da nossa CISTE para levar exatamente esse assunto a nossa comissão e dela obviamente tentarmos fazer até algumas reuniões privadas comunicando e convidando algumas das pessoas que estão aqui nesse recinto e eu não vou tomar muito tempo porque como bem o nosso deputado falou já são quase duas horas aliás são duas horas e eu daqui a pouquinho também estou indo para Brasília mas dizer principalmente que estamos extremamente preocupados primeiro com a busca ativa as pessoas que já passaram por isso que estão efetivamente adoecidas nós temos um SUS ainda que requer muita atenção nossa principalmente no Rio de Janeiro todas as vezes que a gente fala no Rio de Janeiro apesar de nós termos por exemplo né doutor Tenório onze equipamentos federais mas nós temos um desgoverno dentro do nosso ambiente de saúde enorme e quando nós estamos falando em amianto e tudo que já foi trazido aqui pelos meus antecessores nós estamos falando de vida nós estamos falando o que é pior de qualidade de vida será que nós estamos preparados no nosso sistema único de saúde também para receber essas pessoas então nós precisamos conversar e o Conselho Estadual de Saúde está à disposição dos senhores e senhoras para conversar principalmente com o Ministério Público do Trabalho porque nós temos os TACs os termos de ajuste de conduta e também acabamos de passar por outra audiência pública que é dos privados de liberdade que também não estão tendo acesso nenhuma a qualquer tipo de hospitalização nem de média nem de alta complexidade então nós estamos não adianta ter né doutora e aí eu também sou da área jurídica não adianta nós termos uma lei que é eficaz que desculpe que ela existe né que ela está publicada mas que ela não é eficaz na vida humana então chega eu sei que o nosso presidente atual fala muito em lei que pega e lei que não pega a gente tem que fazer a lei pegar mas a gente tem que fazer a lei pegar por intermédio do controle social que somos nós nós temos que nos empoderar com relação as leis que nos atuam que nos atingem e fazer o nosso cumpra-se pessoal para que isso aconteça perfeito então gente vamos conhecer não tem problema não falem de qualquer jeito mas venham ao conselho estadual de saúde vamos conversar sobre isso vamos levar as nossas demandas porque existe um princípio basilar que nós lutamos muito no SUS que é a participação comunitária e nós podemos e devemos ocupar esse espaço mais uma vez muito obrigada pelo convite e por favor venham ao conselho estadual de saúde o conselho é nosso é do povo brasileiro é do Rio de Janeiro no estado do Rio de Janeiro muito obrigada obrigado você Regina Bueno espero que hoje ainda as entidades aqui presentes ofereçam aqui um nome para acompanhar dentro do que você disse bem então nós temos aqui três pessoas aqui para falar duas estão aqui na mesa e a doutora Juliana que é advogada da Breia está aqui eu sei que ela vai trazer alguma sugestão que eu estou aflito o que fazer para fazer cumprir a lei também do acompanhamento e ressarcimento da saúde então na mesa faltam duas pessoas falarem o Ciro Ciro Haddad Novello que é nosso companheiro está aqui na mesa e a Maria Lúcia Nascimento Carmo que é da Breia Rio de Janeiro então pedindo a ambos a brevidade no caso da Breia até já ouve a fala do nosso companheiro da Breia de São Paulo o Eliezer e e do Ciro então vamos ouvir primeiro o Ciro depois a a Maria Lúcia para fechar a mesa e então a Juliana para para colocar as questões práticas porque ela está lidando com essas ações e tem uma sugestão e seria muito importante então vamos começar com o Ciro nosso companheiro que foi um dos que ajudou a organizar essa audiência e também o próprio projeto de lei junto com a Lurdinha também com o apoio da Fernanda do Hermano do Tenório mas ouçamos o Ciro logo em seguida a Maria Lúcia e então a Juliana Ciro palavra sua boa tarde a todos pedi um pouco mais de paciência porque Gago deveria ter mais tempo mas e saudando a mesa na presença aqui do nosso ilustre deputado Mink eu não vou nem entrar no mérito técnico porque são 26 anos de estudo desde a especialização ao pós-doc mas os meus professores estão aqui Vanda Dak que foi graças a ela que eu estou aqui uma das maiores pesquisadoras do tema no Brasil e uma das mulheres mais generosas que eu já conheci também na vida Hermano Castro que me orientou mestrado e o doutorado e o Fadel que foi o pós-doc que infelizmente não pôde estar aqui então não vou nem entrar nesse mérito técnico porque já foi muito bem falado mas eu trago dois pontos eu fui 5 anos diretor da saúde dos trabalhadores do estado do Rio e fui 6 anos diretor da saúde dos trabalhadores do município do Rio é impossível atualmente implementarmos qualquer tipo de programa que foi dito aqui sem fortalecermos a saúde do trabalhador do estado e do município os serestes estão sucateados desmontados eles foram destruídos pela gestão do Crivella aqui no município e pelo obscurantismo daquele que eu não falo nem o nome mas a saúde do trabalhador pede socorro ela hoje em dia atualmente ela não tem condições mínimas de fazer nenhum tipo de vigilância de ação que possa implementar tudo que a gente veio falar aqui então a primeira coisa é essa fortalecermos os serestes fortalecermos os programas fortalecermos o município e o estado e o segundo ponto que eu trago é o seguinte a preocupação que eu tive hoje em convidar pessoas que são falas são pessoas são redes poderosíssimas para junto de nós porque a gente costuma falar muito para os nossos pares para os técnicos para as pessoas que conhecem já então hoje aqui eu tive eu não vou nomear todos mas quase 20 pessoas que foram é a primeira vez que estão aqui somam na nossa luta Francisco Eduardo diplomata brasileiro que leva nossa luta para fora e eu tenho orgulho de chamar de irmão Priscila Borges que é do projeto delas que é a voz da mulher preta hoje nas comunidades do Rio Mariane Menezes jornalista ambiental entre outros então só quero muito importante termos novos parceiros novas vozes novas novas forças novas mentes novas redes para que a gente realmente possa como o Mink incansavelmente faz tirar as leis do papel como nós da saúde dos trabalhadores para que nós possamos parar de contabilizar mortos e trabalhar pela vida muito obrigado a todos Muito bom Ciro Bravo Cê nessa data querida muita felicidade Viva o Ciro Bem então para fechar a mesa e depois ouvirmos nossa advogada a Maria Lúcia Nascimento Carmo da Breia RJ palavra é sua companheira de luta Eu quero primeiramente parabenizar nosso parceiro amigo Carlos Mink que a gente tem muito carinho É recíproco Recíproco Doutor Tenório nossos grandes amigos que eu digo que eu tenho alguns amigos que são amigos para sempre Temos amigos para sempre Parabenizar também a Fernanda doutora Hermana e todos dessa mesa toda essa mesa que são muitos são muito queridos para nós em nome do nosso presidente que eu sou vice-presidente da Breia mas nós temos um presidente que está ali sentado em nome do nosso presidente da Breia Rio de Janeiro agradecer por estarmos aqui foi nessa mesa foi falado muita coisa mas uma coisa me chamou muito a atenção de lembrar como a Breia do Rio de Janeiro começou com 100 mulheres 100 mulheres guerreiras 100 mulheres guerreiras e as principais que eu digo que principais dessa luta Dona Rosa Amélia que a gente jamais vai esquecer Ruth Maria e Dona Dulcelina que nós perdemos logo no início abestose e mesotelioma e a gente não esquece nunca disso depois engajaram na nossa luta outros trabalhadores vindo da Eternite Brasilites e outras ites da vida e que nós agradecemos por vocês entrarem na nossa luta é muito bom e lembrar sempre que a nossa luta é pela vida e hoje acrescentei mais uma coisa qualidade de vida amei essa palavra que foi falada hoje que a gente sempre fala nossa luta pela vida e a qualidade de vida que é muito gostosa a gente saber pela qualidade de vida eu venho de um infarto e lá naquele hospital eu pude ver como é gostoso viver como é gostoso saber a qualidade de vida porque eu fiquei num hospital que de primeiro mundo quando eu cheguei eu pensei assim hospital do SUS aí eu falei por isso que nós temos que dar valor ao nosso SUS o SUS é importante demais aí me perguntaram qual o seu plano de saúde eu falei o SUS meu plano de saúde é o SUS então eu quero agradecer mas também fui falar daqui sobre resíduos né e ultimamente eu tenho ligado tem muita gente ligada pra minha casa e me perguntado onde eu coloco resíduo vou tirar o telhado da minha casa vou colocar onde quando encontrei o Bernardo aqui que ele sentou do meu lado lembrei disso eu preciso ir na Baixada Fluminense ter um Bernardo né que eu moro na Baixada Fluminense e onde colocar o resíduo aí me perguntam nessa semana me ligou um de Copacabana Maria Lúcia eu entrei no site da Breia e eu queria saber aonde eu coloco o resíduo estamos tirando o resíduo do prédio caixa d'água estão quebrando as caixas d'água eu fiquei apavorada e disse assim gente o que que eu vou dizer pra essa pessoa colocar onde aí eu falei assim faz uma coisa por favor liga pra Colurbe e vê que eles devem ter algum lugar pra você colocar isso não por favor não jogue no meu calçadão de Copacabana esse teu resíduo falei com a pessoa assim né mas aonde colocar né e aí o nosso querido Carla Mink nos chama pra essa audiência o que fazermos com nossos resíduos e eu creio que a gente vai encontrar soluções né já temos algumas soluções não é isso e eu agradeço tá agradeço deputada beleza você é uma uma guerreira de sempre bem ouçamos então a Juliana Costa e Silva advogada da Breia uma lutadora já esteve aqui em várias e várias audiências conversei um pouco com ela antes e a Lurdinha me passou aqui que ela além de falar dos processos ela tem uma uma ideia uma proposta vamos lá doutora Juliana Costa prazer estar consigo boa tarde saúdo primeiramente a mesa a todos os presentes aqui e parabenizo mais uma vez o deputado Carlos Mink por essa oportunidade por poder trazer os trabalhadores aqui pra que eles vejam né participem desse debate sejam ouvidos possam ouvir essa discussão porque eu tenho muito contato com os trabalhadores então nós estamos sempre trocando umas ideias e a pergunta mais recorrente é essa que foi trazida inúmeras vezes tenho caixa d'água de amianto em casa tenho as telhas o que eu faço com esse resíduo né e infelizmente a gente não tem nesse momento uma solução mas é importante o início desse debate pra que a gente busque possa construir em conjunto e nesse ponto os trabalhadores aqui presentes eles são muito importantes para a concretização para a discussão a respeito dessa solução dessa problemática que vem se alastrando ao longo de muitos anos foi me pedido aqui pra fazer uma análise a respeito de uma lei de 2004 que trata sobre a saúde dos trabalhadores essa lei deixa eu pegar aqui a lei é a lei 4341 de 2004 de autoria do deputado Carlos Mink essa lei ela conta com dois dispositivos o artigo primeiro se refere as empresas de fibra e cimento serão responsáveis pelo custeio do tratamento acompanhamento e indenização dos danos causados à saúde dos trabalhadores vítimas da exposição da fibra do amianto asbestos e o artigo segundo fala que as empresas que manipularem ou utilizarem materiais contendo amianto asbestos deverão enviar a relação de seus trabalhadores com indicação de setor cargo data de nascimento data de admissão e demissão quando for o caso ao sindicato de classe de trabalhadores aos órgãos públicos de saúde SUS para manutenção de um cadastro dos dados relacionando os trabalhadores que trabalham e que trabalharam nessas empresas eu fiz questão de ler esses dois dispositivos porque são os dispositivos de suma importância para a gente conseguir fazer um trabalho de cúmplice aqui acho que o primeiro ponto seria fazer o cúmplice do artigo segundo porque as empresas elas não cumprem elas não enviam essa relação de trabalhadores para o SUS então fica extremamente difícil fazer essa busca ativa essa identificação a respeito desses trabalhadores e com isso levá-los levar o conhecimento a eles que eles precisam fazer os acompanhamentos médicos precisam a maioria deles não sabem nem quais são os exames o que eles precisam fazer o que começar como fazer e a partir do momento que nós tivermos o cúmplice do artigo segundo aí sim nós poderíamos batalhar pelo cúmplice do artigo primeiro da lei essa lei na visão juridicamente falando é praticamente uma lei aberta uma lei em branco é uma lei que a gente precisaria de uma regulamentação porque alguns pontos eles podem ser passíveis de questionamento inclusive de dúvidas nós estamos falando aqui só dos expostos ou estamos falando aqui das pessoas efetivamente doentes de que forma seria concedido esse tratamento através do fornecimento de um plano de saúde pelas empresas ou através de algum tipo de convênio pelo SUS quais seriam os exames são tomografias raio-x espirometria quais são as empresas que deveriam ser indicadas para isso inclusive a própria lei da desamiantagem ela fala que o projeto de lei fala que identificação e mapeamento dos locais onde haja a utilização do amianto esse artigo terceiro inciso 1 é de suma importância até para conseguir dar efetividade a lei 4341 de 2004 que a partir do momento que a gente tem a identificação dessas empresas desses atores sociais que produzem esse amianto a gente consegue conferir maior efetividade a essa lei doutora Juliana desculpe interromper eu lhe pergunto exatamente sobre esse ponto segundo da lei que é o cadastro aqui diz claro as empresas que manipulam ou utilizam tem que enviar a relação dos seus trabalhadores com tais indicações você leu tudo minha pergunta que inclui também aqui a a doutora Daniela que é do MP do trabalho concretamente houve algum pedido da breia ou do MP do trabalho porque aqui a gente sabe que as empresas que produziam amianto no Rio de Janeiro são 3 ou 4 empresas então não é uma coisa completamente disseminada e a lei diz que estas empresas tem que fornecer você está dizendo eu já sabia também que a maior parte delas não forneceu cadastro nenhum então houve o ajuizamento de algum tipo de ação obrigando elas a fornecerem aquilo que a lei determina por parte da breia ou de algum alguma outra instância do próprio MP do trabalho eu não sei no âmbito do Ministério Público do Trabalho se tem essa né é é é microfone não esse ela está usando aqui isso 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 esse pedido ele é sempre inserido nas ações civis públicas mas há casos de empresa que tinha decisão judicial para não entregar a lista de trabalhadores então mesmo com agora eu fiquei curioso qual era a justificativa para não entregar na verdade eles tinham a eliminar assim como hoje a gente tem várias decisões que não encontramos fundamento legal né já que existe o banimento sempre é uma questão política eu acredito porque não não já mas o doutor o deputado pediu sobre a questão sempre é inserido eles têm que entregar a listagem mas em algum caso a breia ou o MP do trabalho conseguiu judicialmente que alguma empresa fornecesse a lista a gente encontra várias dificuldades não só no momento da entrega como o que é feito com essa informação dentro do sistema de saúde então hoje a gente tem o data amianto que a gente está implementando justamente porque eles por falta de conhecimento talvez específico do amianto ele não é as informações não são linkadas então dependendo do estado a atividade dentro do SUS ela é feita de uma forma diferente quando eu estava eu sou de Santa Catarina em Santa Catarina o Sereste atua inclusive no atendimento dos trabalhadores e fazia notificação aqui no Rio de Janeiro a atuação é diferente então a gente está tentando uniformizar a aplicação desse data amianto para que os atendimentos e as notificações sejam idênticas em nível nacional agradeço e devolvo a palavra à doutora Juliana então como esse segundo ponto é a questão de desenvolver um pouco mais quais seriam as formas concretas para que haja o cúmplice do artigo primeiro de que forma seria uma vez identificados as empresas que são obrigadas a fornecer esses cadastros de que forma seria esse custeio desse tratamento através de um plano de saúde ou através de uma parceria com o SUS então essas são as questões que se colocam a respeito do cúmplice dessa lei eu entendo doutora Juliana que veja bem eu faço as leis brigo para elas serem cumpridas mas realmente eu não sou advogado não sou procurador então não sei como essas questões se colocam mas eu acho que nesse caso está dito o seguinte as empresas elas são responsáveis pelo custeio acompanhamento e indenização então a lei é clara não há ambiguidade ela fala custeio custeio é pagar custeio acompanhar e indenizar porque indenizar é um conceito diferente de custear porque custear é um tratamento indenização o mal que foi feito cabe uma indenização uma reparação cível moral criminal além de custear tem que indenizar então é claro isso agora é claro você tem uma autoridade uma autoridade um secretário de saúde estadual municipal chega para a empresa e fala olha então esses trabalhadores trabalharam na sua empresa contraíram uma doença você tem que fazer duas coisas bancar o tratamento e indenizar o mal que foi causado então aí é claro que a gente vai para a esfera jurídica a empresa sempre vai dizer olha e começa a discussão se realmente a doença foi causada tem doenças que é difícil dizer que não foi causada porque a asbestose o nome da doença é o chamado em linguagem chula o batom na cueca porque asbestose quer dizer uma doença causada pelo asbestose não tem como ser gerada de outra coisa que não essa então entendo eu que sim um secretário estadual ou municipal pode fazer deve fazer uma portaria regulamentadora sobre isso mas a ausência de uma portaria que a lei entra em vigor na data da sua publicação a ausência da portaria não dispensa a empresa de se responsabilizar pelo que a lei diz que ela é responsável são tanto o tratamento quanto a indenização claro ela vai levar para a justiça e tem todos esses subterfúgios que vocês já mencionaram o que eu quero dizer é que a não regulamentação não significa que a lei não está em vigor a regulamentação não pode ser nem mais nem menos do que a lei é o modus faciende é o modus faciende é bom é bom porque dirime uma série de dúvidas mas ninguém pode alegar que a não regulamentação diz que a obrigação não é devida a obrigação é devida pode-se discutir me permite para complementar a doutora você está dizendo que ela é autoaplicável não a lei porque tem leis que dizem tem leis eu sei disso porque já fiz mais de 200 tem leis que no corpo da lei está nos termos do decreto regulamentador ou conforme a regulamentação ou o poder executivo regulamentará em 60 dias ou em um mês ou em um ano essa lei diz que entra em vigor na data de sua publicação ou seja a lei está em vigor a não regulamentação não subtrai nenhuma das responsabilidades da empresa porque em nenhum momento está dito que ela entra em vigor depois de regulamentada o que várias leis dizem várias leis tem esse dispositivo e dão até um prazo para regulamentar aqui o que nós vemos na prática é que o artigo primeiro ele fala o seguinte as empresas de fibrofissimento serão responsáveis pelo custeio do tratamento então já pressupõe o trabalhador doente acompanhamento e indenização pelos danos causados à saúde de seus trabalhadores vítimas da exposição judicialmente eles vão defender que aquela doença salvo o mesotelioma não é decorrente do amianto e até nós provarmos quando eles já conhecem a doença eles já partem do pressuposto que não tem a doença exato e até era o ponto que eu ia tocar também que o artigo primeiro a gente está falando também só de trabalhadores já doentes ou de trabalhadores apenas expostos porque os expostos eles também demandam atenção eles também demandam um cuidado até para a gente saber se está exposto se está doente efetivamente precisamos que sejam feitos esses exames preliminares para a identificação e apoiamento desses trabalhadores na prática o que nós temos é o trabalhador já recebe o diagnóstico feito através da Fiocruz foi feito até um trabalho que é o vídeo que a Fernanda queria passar no início da exposição dela em que foi feita uma força tarefa em parceria do Incor de São Paulo e com a Fiocruz representados na pessoa do Dr. Jefferson e do Dr. Hermano em que foram levados 50 trabalhadores para lá inclusive alguns deles estão aqui e fizeram exames de tomografia raio-x espurometria e foi identificado uma quantidade enorme de trabalhadores doentes então essa questão da saúde do trabalhador é de subimportância o que a gente vê na prática é o trabalhador já está adoecido e aí a questão é levada para a judicialização e aí normalmente nas petições iniciais nos processos nós pedimos todo o tratamento a indenização condenação por danos materiais e pedimos inclusive em sede de tutela antecipada que o juiz determine a empresa responsável pelo adoecimento que custe um plano de saúde ao trabalhador você disse que em 10% dos casos você tem conseguido a vitória a cada 10 ações que são ajuizadas um juiz concede a tutela antecipada em caráter liminar que justiça que a gente tem isso se chama justiça patrimonialista está mais preocupada com o patrimônio da empresa do que com a saúde com a vida do trabalhador e os argumentos são que o contrato de trabalho se encerrou na década de 90 que apesar de ter um laudo da Fiocruz ou do HC de São Paulo dizendo que o trabalhador está doente o juiz entende que não há comprovação daquela doença ou do nexo de causalidade então esses são os argumentos que são comumente utilizados pelo judiciário brasileiro para obstar o fornecimento imediato desse plano de saúde de qualquer maneira nas ações civis públicas que nós atuamos em conjunto a associação e o Ministério Público do Trabalho também é pedido de custeio de tratamento da saúde dos trabalhadores que já tem inclusive decisões favoráveis nesse sentido que são os próximos passos que a gente vai começar a estudar a partir de 2024 com relação a isso a concretização efetiva desses direitos beleza bem então deixa eu dizer uma coisa o não é a gente vai encerrar essa audiência não é a primeira não será a última vou dizer algumas coisas que a gente vai fazer como corolário do que a gente discutiu aqui hoje bem a primeira delas nós vamos acelerar a tramitação dessa lei dessa lei não desse projeto de lei que a gente deu entrada né lembrando que esse projeto foi pedido exatamente pela Fernanda Janazzi pela Abrei foi elaborado também pela Hermana pelo Tenório pelo Ciro pela Lurdinha etc como foi dito aqui um trabalho coletivo foi aprovado na CCJ e a gente vai fazer algumas emendas ao longo do trabalho o Hermana por exemplo falou em fortalecer a questão da formação e outras questões que foram levantadas aqui que a Lurdinha o Ciro anotaram nós vamos já sugerir que mesmo antes que chegue no plenário que as comissões técnicas possam enriquecer então esse é um ponto o segundo ponto voltando foi um desafio me lançado pela nossa querida eco-guerrilheira Fernanda Janazzi que é a questão do apoio desse projeto da Abreia e eu já disse que isso será apresentado até a semana que vem e aprovado nesse orçamento depois a gente vai fazer o cúmplice a gente vai usar a nossa o recurso da nossa emenda para garantir que esse projeto tenha além de outras fontes que tem e isso então está aí esse compromisso feito isso será elaborado essa semana apresentado semana que vem votado em dezembro e o cúmplice vai ser a partir de janeiro do ano que vem quando esse orçamento será implementado uma terceira questão que foi levantada aqui por vários é a questão das campanhas de conscientização a gente tem feito campanhas com esse material novo que a a Fernanda trouxe que foi desenvolvido também pela Abreia pela Fiocruz a gente vai tentar com espaços que hoje em dia tem além da mídia tradicional você tem vários sites muitos deles de esquerda ou progressistas mas que tem milhões de pessoas que vem a mídia ninja por exemplo tem 3 milhões de seguidores a TVT que é a TV dos trabalhadores que é da CUT tem 2 milhões de seguidores então a gente tendo uma boa campanha isso é fundamental tanto para as leis já existentes quanto para nós em relação às questões levantadas pela CONLURB a gente vai tentar estabelecer um padrão para responder essa pergunta o que fazer com esse resíduo mesmo antes dessa lei ser aprovada e a gente começar o cúmplice dela a gente tem que dar algum tipo de resposta para essa questão então a gente vai tentar dar um tipo de resposta para essa questão já agora e por fim em relação a esse último tema que foi levantado aqui sobre a questão dessa lei que ano que vem faz 20 anos a lei que obriga a ressarcir a questão da saúde é de 2004 às vezes eu não me dou conta disso ano que vem é 2024 vai estar cumprindo 20 anos dessa lei então eu deveria ter sido até acionado há mais tempo atrás que eu fiz várias leis modificando aprimorando leis que eu próprio fiz que as pessoas falam olha essa lei é boa mas tem tal jeito tal jeito que as pessoas driblam e não cumprem então a gente faz leis muitas vezes que são quase que o cúmplice da lei anterior então eu vou já encomendo aqui para a Lurdinha o Ciro e para o Tenório enquanto os governos estaduais e municipais não regulamentam de modificar esta lei estipulando claramente questões como que a responsabilidade é para os doentes e para os expostos também eu acho que isso ajuda está no corpo da lei isso explicitado de maneira completamente clara e depois dizer que tais e tais doenças já são caracterizadas como disposição ao domianto e que terão que ser automaticamente indenizados independente de qualquer outra coisa eu me lembro e para concluir aqui eu fiz uma lei da LER da prevenção da lesão de esforço repetitivo foi pedido pelas bancárias e processamento de dados eu me lembro isso foi muito antes do primeiro governo Lula a gente fazia Fernanda Janazes audiências públicas eu tinha 200 bancárias todas elas com aquela munhequeira que estavam já detonadas já tinham operado e tal por digitar 10 mil vezes por hora e aí tinha uns safados advogados dos bancos diziam mas peraí minha filha você tem filho pequeno lava roupa em casa então a LER não é de digitar milhares de vezes é porque você lava roupa em casa é porque você leva o filho pequeno no colo quer dizer um bando de safados então o Tenório e outros levantaram uma informação que é reconhecida hermano também por organismos internacionais que no caso a epidemia é um nexo causal ou seja se tem mil mulheres de um banco que tem tendinite por digitar milhares de vezes você não precisa de uma a uma para caracterizar se ela lava a roupa em casa ou leva o filho pequeno no colo a epidemia é uma demonstração do nexo causal então a gente pode modificando 20 anos depois essa lei dizer que as doenças tais, tais e tais são consideradas da exposição porque a literatura científica assim o determina e já são automaticamente consideradas responsabilidade caso o trabalhador ou a trabalhadora tenha sido exposto a meando então para resumir você quer falar uma é o uso da epidemiologia é o uso da epidemiologia exatamente então resumindo nós vamos melhorar o projeto de lei vamos garantir um recurso de emenda para o projeto da Abreia que a Fernanda ficou fechando aqui de madrugada né e vamos trabalhar como sempre juntos pelas campanhas de conscientização usando inclusive a mídia alternativa que hoje em dia é muito mais forte do que era antes alguns desses sites alcançam mais gente do que jornais tradicionais e vou fazer um projeto de lei modificando essa lei 20 anos depois para tapar os ralos que eles usam para se furtarem aos compromissos que a lei determina determina e com isso declaro encerrada essa sessão mas não a luta pela saúde do trabalhador e pelas tecnologias obrigado a todos podem agora sim comer a vossa comidinha pensando que essa terça-feira vai servir para alguma coisa para a vossa para a vossa para a vossa para a vossa Legenda Adriana Zanotto